Boa noite, dia 31 de agosto de 2018, estamos numa sexta-feira, olha que barato, já indo para o final, basicamente o mês acabou, estamos chegando próximo da estação do equinócio primaveril, terminando o inverno, enfim, muita coisa para brotar pela frente, entre as coisas para brotar está essa dinâmica dos experimentos, por quê? Embora a dinâmica dos experimentos já exista há muito tempo na animação em rede da estação experimental, D2LAT, ela já existe aí, cronologicamente falando, há quatro anos e meio, nunca realmente se parou para fazer esse tipo de conversa, desde o primeiro encontro que começou a fazer encontros para falar, encontros locais para falar dos experimentos, nunca realmente tinha se parado para falar dos experimentos, porque os experimentos aconteceram meio que por acaso, sabe aquela coisa de você começar a ter proximidade com as pessoas, começar a gerar micro-narrativa com elas e daqui a pouco você vai ver que elas estão convivendo contigo, dentro de casa, nos mais variados ambientes, mais ou menos assim, e é interessante que como, digamos assim, essa abertura que começava a acontecer por entre as pessoas, no sentido das pessoas abrirem suas residências, suas casas, para acolher pessoas que até então só conheciam virtualmente, não conheciam presencialmente, foi meio que nascendo, e foi gerando várias circunstâncias e contextos bastante interessantes para repensar moradia, para repensar nomadismo, para repensar para repensar casa, para repensar um monte de coisas. Então, ao longo do tempo, meio que alguns experimentos ficaram acontecendo. Tipo assim, teve um período, acho que todo mundo está lembrado aqui, que houve uma explosão entre aspas de casas colaborativas, propostas de casas colaborativas, e teve muita gente que achava que os experimentos eram casas colaborativas. Na realidade, o modelo da casa colaborativa, acho que todos aqui, talvez não o Alexandre, mas nem o Verli, talvez a Marinês, posso estar enganado, mas a Marinês pode me ajudar, se foi, se ela pode escrever, se ela não está podendo falar hoje. A mais famosa delas, que é o Laboriosa, lá em São Paulo, que serviu meio que como modelo para outras casas colaborativas espalhadas pelo Sul, aqui no Rio de Janeiro teve o Catete, 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 qual foi o número? Catete 92. Catete 92, teve o Catete 92, mas assim, nunca houve a intenção de institucionalizar ou ter um modelo fixo, algum modelo que caracterizasse os experimentos. Então, os experimentos sempre tiveram essa coisa muito impermanente, essa coisa muito orgânica mesmo, muito variável, com configurações variáveis. E essa coisa mais, digamos, mão na massa, produtivista, como, por exemplo, nasceu o experimento Apó de Estrela, lá em Alto Paraíso, ou essa coisa com um propósito mais definido, como, por exemplo, o experimento da Casa Encantada, que vai nascer em Curitiba, com Araí, com a Ana, onde várias famílias vão morar juntas lá, fazer essa brincadeira, uma coisa séria, obviamente, de uma comunidade livre-aprendente, completamente descolada da escolarização, com várias famílias. Isso é uma coisa recente. O próprio experimento aqui, o Experimenta Vila 25, ele sempre foi uma coisa muito informal, uma coisa muito ligada nas micro-narrativas, nas proximidades das pessoas que estão chegando na área, mas sempre, assim, uma coisa muito, como é que eu vou explicar para vocês, muito circunstancial. Então, assim, várias propostas de experimento já pipocaram dessa forma. Mas, por exemplo, aqui mesmo, no Vila 25, já está começando a ter uma proposta de ter uma dinâmica produtivista também, digamos assim, mão na massa, no sentido, por exemplo, de fazer acontecer aqui na Vila uma banda larga comunitária. Ou seja, vou acessar a internet sem passar pelas operadoras. Essa é uma questão. A outra questão é ter uma dinâmica ligada a lixo zero aqui, não produção de lixo. Por quê? Porque tem um OVNI estacionado aqui, que é um triciclo, que eu e a Vânia fomos pegar outro dia na casa que a Gil morava, no Estácio. E a ideia é pegar esse triciclo e ter uma ligação com toda a dinâmica de não de produção de lixo aqui na Vila. Então, quer dizer, na realidade, isso não havia antes. Está começando a existir agora. Então, na realidade, os experimentos, por exemplo, o experimento da Troca de Saberes Avaeté, que está ligado ao casal, a Carla e a Timei. O Timei, para quem não sabe, é um indígena, a Surini, lá do médio Xingu, que está fazendo uma viagem de descoberta do Brasil. Ele está descobrindo, digamos, a língua portuguesa, perdão, a língua portuguesa brasileirada. Está trocando, fazendo uma troca de cultura entre a cultura Surini e a cultura brasileira, que é muito diversificada. E eles moram, atualmente, em Magé, no estado do Rio de Janeiro, ali na praia de Mauá. O que acontece ali, então, é o seguinte, eles querem também fazer da casa deles um experimento, mas isso é uma coisa que eles estão começando a se aculturar. Nós já fizemos lá uma roda de fogueira, que foi, né, Rodrigo? Foi muito bacana, foi sensacional. Rodrigo estava lá, Vânia também. Foi muito bacana a roda, foi muito bacana. Uma experiência sensacional. Ainda mais com o Timei, né, compartilhando como é que a dinâmica é feita na aldeia dele, lá no médio Xingu, ou como era feita, né? Porque também está tendo um problema, uma dinâmica de colonização da cultura dele, né, por parte da obra do Belo Monte, toda uma discussão em torno disso, né? Então, assim, os experimentos, eles têm características muito distintas, né? E aí alguém pergunta, poxa, mas, então, se são coisas, assim, tão impermanentes e com configurações tão distintas, né, como é que a gente consegue, como é que cada experimenta, digamos, poderia estar sendo apropriado pelos nós, né, da dinâmica de redes, da animação em rede da estação, para, digamos, limpefazer custos fixos, né? Ou tirar a sobrecarga de custos fixos ou coisa do gênero? Essa é uma questão que começou a se levantar nas conversas, né? Como é que isso poderia acontecer? Será que seria alguma coisa parecida com a dinâmica das casas colaborativas? Onde eu me lembro muito bem aqui no Catete 92, não me lembro da Laboriosa, porque a minha experiência com a Laboriosa foi anterior à Laboriosa, né? Foi uma casa que existiu antes da Laboriosa, cujo nome me esqueci agora, se alguém puder me lembrar aqui, eu me lembro. Madalena, foi Madalena. Então, assim, aí, onde, por exemplo, na Catete havia, você no banheiro tinha lá um papelotinho, sabe, escrito, quanto custava o fluxo daquela água por minuto? Pra você saber, em real, quanto custava. Então, pra você ter que tomar consciência e entender que você tinha que colaborar fiduciariamente, monetariamente, com as despesas da casa, coisa e tal. Bem, claro que não, né? Não tem essa dimensão, né? Evidente que não. Mas, veja, Vinícius, então, como fazer isso, de fato, alguma coisa que seja diluída, né? Pelos fluxos interativos e co-creativos da dinâmica da animação em rede da estação. Cara, vamos conversar sobre isso. E é o que a gente vem fazendo. Esse já é o quarto encontro, se eu não me engano. É o quarto encontro que a gente tá fazendo pra conversar sobre isso. De lá pra cá, o que nós fizemos? Nós fizemos uma experiência de abrir uma wallet, né? Uma carteira, uma criptowallet na plataforma Coinbase, né? Já fizemos isso pra mim, pessoalmente pra minha pessoa, que eu não tinha uma carteira lá, pra Vânia, o próprio Rodrigo. Eu não lembro se a Marinense estava com a gente, eu acho que não, se eu não me engano. Eu acho que o Alexandre ele soube disso no encontro passado. Não foi, Alexandre, que eu conversei um pouquinho sobre essa dinâmica. E, pronto, fizemos isso, as pessoas abriram, mas... Eu já criei uma também. É, você abriu também. Ótimo, que bacana. As pessoas abriram e a gente não... A gente basicamente abriram, mas até onde eu sei, ninguém bateu papo ou conversou sobre isso ainda, pra saber como é que essa dinâmica das carteiras, das criptowallets ligadas aos experimentos vai funcionar no seu dia a dia. Então, esse é um tema de conversa que a gente vai fazer hoje aqui, né? Nós vamos conversar melhor sobre isso, com mais detalhes, pra entender como é que isso pode acontecer de fato, né? Bem, a segunda questão é a conversa entre as dinâmicas e os experimentos, entendeu, gente? É, tipo assim, o que que o Marquinho tá fazendo, né? O que que o Marquinho tá fazendo? Fala! Ó, o cabelo tá ficando bonito, hein, Danilo? Tá ficando bonito, hein, Danilo? Tá bacana, rapaz. Daqui a pouco tu tá black power total aí, coisa e tal. Aquele cabelão maneiro. Tá maneiro, né? O Danilo tá onde, Danilo? Boa noite. Boa noite. Eu tô agora em São Paulo. Aqui no coração da Babilônia, aqui, perto da Paulista. Aham. E você tem algum projeto já, algum experimento relacionado? Cara, não, assim, eu tô mais fluindo pelos experimentos. Estive lá com o Vini no experimento da Vila 25. Não sei se a gente já tá sendo chamada de experimento lá o Vector Equilíbrio, que o Felipe tá. Acho que sim, acho que já é. Estive lá também um pouquinho. Na medida do possível, eu vou experimentando. Beleza. É isso aí. E aí, o que acontece? Foi interessante que você acabou de... A pergunta que você fez, Alexandre, para o Danilo, porque acho que foi um segundo encontro, quando a gente abriu as carteiras, as crypto wallets do Coinbase, e o Felipe falou um pouco da dinâmica do Vector Equilíbrio, sabe, Danilo? E ele entende que a dinâmica dos experimentos não é só para quem tá abrindo, obviamente, a casa, o local, a casa, a residência, enfim, o que for. Para o convívio, né? Junto a terceiros, né? Junto aos outros nós, as micro-narrativas que estão rolando. Também é para quem tá viajando por entre os experimentos, né? Então, ele tá com essa visão e eu concordo com ele. Quer dizer, na realidade, ele próprio entende que ele leva com ele, pra onde ele vai, essa cultura dos experimentos, né? Então, mesmo que ele esteja num lugar onde as pessoas não estão habituadas a isso, de repente ele foi convidado, ele fala e as pessoas acabam se interessando, né? Pra fazer disso mais um ponto de contato, né? Mais um experimento que pode tomar, digamos assim, ter uma configuração, né? Tomar um corpozinho e tá sendo disponibilizado como infraestrutura, né? Pra uso fruto comum na dinâmica da ativação em rede da estação, né? Com isso é bem bacana, quer dizer, então, nesse sentido, você e Felipe Silva, né? Vocês estão muito parecidos nessa coisa de... 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 De tarem nômades, experimentando os experimentos, né? Gente, eu queria falar um minuto. Eu tava aguardando a confirmação de uma amiga, eu vou encontrá-la. Eu preciso sair daqui praticamente agora. Então, eu vou me despedindo de vocês e vou pegar a gravação pra ouvir. Aí o que vocês vão trocar de ideia. Tá bom, queridão. Tá? Um abraço. Falou. Valeu. Beijo. 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 Bem, então, o que acontece? A gente tava... Quando você chegou, a gente tava justamente falando que são várias coisas pra gente conversar na realidade desse encontro. Primeiro, as pessoas entenderem que são experimentos pra si próprios. Que tipo... Por exemplo, na dinâmica que eu tenho aqui com a Vânia, com o tempo cronológico, eu tenho que entender como é que é a dinâmica do Experimenta Vila 25, na realidade. É uma coisa que tá sempre mudando, não é isso? Tá sempre mudando, ganhando contornos novos, etc. A mesma coisa acontece com o outro que estão aí. Então, essa é uma dinâmica interessante. Outra dinâmica é a própria do Experimenta Vila 25, né? Isso tem uma coisa de alguma forma, mas é uma coisa muito... ainda com pouco fluxo, né? Tem acontecido, mas é uma coisa com pouco fluxo. Não acontece, assim, de forma tão... digamos, com tanta constância, né? A terceira coisa é a relação da carteira que foi aberta, da Crypto Wallet, né? Com a dinâmica dos fluxos, da animação, da geração de fluxo dos experimentos, né? Como é que isso pode dar no dia a dia, né? E qual é a ligação disso? Quer dizer, então tem várias conversas pra fazer. E uma outra conversa que nós potencialmente vamos fazer hoje aqui é sobre a possível interface de um experimento com a Holocase, né? Que o Júlio Monteiro tá tocando, né? Como projeto, como proposta de empreendimento no ambiente... Essa comunidade nascente do Holochain Brasil, né? Ou do Holochain planetário, enfim, de uma forma geral. Então, é mais ou menos, digamos assim, esse os... Vamos dizer assim, o que a gente pretende explorar um pouquinho hoje aqui nesse encontro. Não que a gente precisa ficar só nisso, como vocês sabem, né? Na dinâmica dos encontros de estação. Mas é mais ou menos o que a gente pretende conversar. Nesse sentido, né? Seria interessante começar aqui pelo Experimenta Vila 25, na medida que o Rodrigo ia falar... Eu pedi pro Rodrigo falar um pouco da experiência da Casa Vila do Altim, que ele tem estado lá, obviamente. Mas a gente pode começar por aqui. Aí, seria legal... O Rodrigo ainda tá lá? Oi? Ele tá lá e eu tá. Na realidade, desde que a Samara voltou... Está acontecendo uma coisa muito interessante, sabe, Danilo? A Samara voltou, ainda tá meio que aterrissando, né? Depois de passar quase três... Ah, não, três, não. Três, quatro meses, né? Fazendo uma verdadeira expedição pela Índia, né? Ali pela Ásia. Ela ainda tá meio que voltando aí nas palavras dela, né? E, ao mesmo tempo, ela sente que tem que botar uma outra energia ali dentro, né? Na Casa Livre do Altim. Pra isso, ela quer dar uma desentulhada nas coisas lá e uma arrumada geral. E essa semana que vai entrar, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer um mínimo tirão lá pra dar uma desentulhada e uma arrumação geral lá, né? Porque a gente pretende, no final de setembro, fazer o primeiro festival Gleb do Altim, da Casa Livre do Altim, que é justamente um festival de mão na massa, de experimentações, das coisas que a gente mapeou ali na micro-região, de gente que faz violão de forma diferente, faz equipamentos acústicos de forma diferente, gente que vem de outros experimentos, né? Da estação, enfim, gente que vai vir de Petrópolis, né? Vai vir lá, né? Junto lá com a dinâmica do Guga, do Labiarra. Vai ser uma coisa bem bacana. E a gente vai meio que chamar a garotada pra tocar essa coisa junto com a gente, né? Então, a garotada que mora lá. Então, vai acontecer no final de setembro desse festival, nesse primeiro festival lá. E a gente quer botar uma energia nova lá na Casa Livre do Altim. Por isso que eu ia pedir pro Rodrigo falar um pouco sobre isso, mas acabei... Já que você perguntou, a Ed já jogou aqui. Muito bom. Quem chegou aí também agora, que também vai poder falar um pouquinho sobre a proposta do experimento da Casa Encantada, é a Araí, né? E que é muito bacana. E, Araí, antes de você chegar, eu estava falando aqui pra Marinês e pro Alexandre, que, na realidade, os experimentos nunca tiveram, né? Um perfil bacana, um perfil fechadinho, coisa e tal, uma configuração. É uma coisa mais recente, ele tem uma carinha mais, um propósito mais definido, né? Como o experimento da Pó de Estrela, que tem essa coisa e está sempre produzindo alguma coisa, vitrificultura, cerveja artesanal, boopá, 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 essas coisas todas. E você com essa coisa de famílias cuidadoras, comunidade livre-aprendente. Isso é uma coisa mais recente na dinâmica da Estrela, esses quatro anos e meio, né? Então, é por isso que nós estamos conversando, né? E a gente quer conversar justamente pra gente, as pessoas que começarem a querer fazer das suas residências, dos locais que estão experimentando, começarem a encontrar um ambiente, né? Já com fluxos, né? Pra fazer conversas sobre isso, né? Um ambiente já com fluxos monetários e criptomunetários, com vários tipos de recursos, né? É por isso que a gente abriu a carteira, né? No Coinbase, a CryptoWallet lá, a gente está começando a fazer essa dinâmica. E também, galera, porque eu, particularmente, quando entrou 2018, eu coloquei pra mim, esse ano eu quero jogar muita energia de fazer de nossa fluição mais fruição, né? Ou seja, da fluição gerar mais fruição. Então, eu tenho jogado muita energia nisso, né? De gerar mais fruição, né? E isso tudo conversa, obviamente, com esse ecossistema de púrnices, né? Que a gente está dando vida, né? Com a versão 1.0 da E2C como criptomoeda, do Síntrope, Florestinha, Prana, tudo que está chegando aí, né? Com a mídia social que a gente está dando vida. Tudo isso aí conversa com isso, obviamente, né? É pra gente realmente ressignificar a infraestrutura, superestruturas sociais, e a gente começar a ter, a gente visualizar essas coisas, né? Inclusive, essa história, sabe, Danilo, do mapeamento, eu ia te perguntar. Semana que vem, vamos ver se a gente faz um encontro aí do mapeamento, né? Do mapeamento das complexidades, porque eu acho que está precisando já, mas está meio que na... A gente jogar uma energia em cima disso, tem coisas pra caramba pra falar sobre isso, não vem ao que o caso. Então, eu ia perguntar aqui pra Vana se ela está afim de falar um pouquinho da sua experiência, até pra falar como é que vem sendo essa experiência daqui do Experimenta Vila 25. Compartilhar com o pessoal como é que isso vem acontecendo, sendo provável. Pra você e pra mim, meu sim, mas pra você também. É, assim, eu vejo, assim, os experimentos como hubs, aqueles pontos da rede onde passam vários pontos, né? E aí a gente vai estar falando de rede no sentido local e local, que é justamente o ambiente que a gente quer conversar dentro da estação. E isso tem a ver também com fluxos, né? Por quê? Quando, assim, entre nós, a gente tem sempre contato, né? Aqui a Vila 25 tem contato com o pessoal da Casa Livre do Altinho, com Araí lá no... Qual mesmo é? Casa Encantada, né? Já mudou, já mudou o nome. Já mudou, os nomes aí a gente já está aprendendo. Eu não estou nem aí. A gente sabe... Hã? A gente vai ir pra casa lá. Como? Eu não estou muito preocupada com o nome, não. É, a gente ainda conhece os lugares, tem alguns lugares que a gente conhece mais pelas pessoas do que pelos novos nomes que estão vendo aí. Mas isso é um detalhe, né? Eu acho legal que tenha essa coisa da localidade que passa entre nós, entre os experimentos e também de acordo com... Cada experimento tem a sua carinha, digamos assim, né? E fala uma coisa, Vânia. Aqui, na realidade local, a gente chama de Experimente 25, né? Experimente Vila 25. Existem os aí, provavelmente, falam Casa da Vânia. Vamos lá na Casa da Vânia. É, tem muito isso, tem muito isso. É, eu já tive algumas experiências, assim, aí eu fico tentando colocar nome, né? Aí as pessoas chamam de Casa da Vânia. É, mas, assim, é até meio chato, mas é aquele momento, assim, que a gente quer justamente aproveitar pra falar da proposta que a gente quer fazer e a gente tem que dar aquela interrompida, né? Várias vezes eu falei pra Vinícius quando a gente estava indo lá pra Casa Livre do Altinho, que a gente estava indo pra Casa da Samara. Não, a gente não está indo pra Casa da Samara, a gente está indo pra Casa Livre do Altinho. Pra justamente tentar começar já a diferenciar essa coisa do privado e do comum, que é isso que a gente está querendo ressignificar em cada experimento. Aqui ainda é um misto, né? A Casa Livre do Altinho, ela, assim, é uma casa de convivência, só uma casa de convivência. Totalmente pro comum. Aqui tem o privado, tem momentos que eu estou só com a minha família e tem momentos que eu abro pra receber as pessoas, como eu abri pra receber Danilo, que esteve aqui, o Tiag, que esteve aqui. tem pessoas que ficam, passam rapidamente, tem pessoas que ficam mais tempo, isso aí varia. Então, cada experimento, ele tem a sua característica, mas, de qualquer forma, a gente quer dar esses novos significados, cada um com a sua carinha. E, assim, dentro aqui da 25, eu estava, assim, observando, nós já fizemos várias experiências e, assim, tem sempre uma ideia nova que a gente quer fazer, mas eu estava parando pra pensar e conversando até com o Vinícius também sobre os recursos que já se tem e que a gente tem que aproveitar pra poder materializar aquilo que a gente está querendo. Porque, assim, dentro do orgânico, assim, a gente tem sempre novas ideias que estão surgindo. Isso faz muito parte do orgânico. Esse ambiente é bem frenético de criação, digamos assim. É claro que isso vai sempre existir, que tem ideias que vão surgir, que a gente vai querer materializar. E tem umas que, assim, pra gente ver crescer, a gente precisa estar, assim, dedicando uma atenção maior. Eu estou pensando assim. Tem algumas, assim, tem vários recursos aqui, por exemplo, da horta. Lá mesmo na Casa Livre do Altinho, a gente teve uma experiência que foi bem legal, mas que a gente teve, foi interrompida, né? Tinha uma horta lá no terreno da igreja, lá na Cachoeira Grande, próxima à Casa Livre do Altinho. Só que, assim, devido a políticas da igreja, da própria igreja, eles resolveram... Todo o pessoal do tráfico. É, várias questões ali e acabou sendo interrompida essa horta, né? Tem aquela coisa da tentativa e erro, da livre aprendizagem, isso faz parte também, né? E aí a horta já estava com um certo desporto, já tinha bastante coisa de lá, acabou sendo interrompida. Então, aqui mesmo, na Vila 25, a gente tem pouco espaço, que aqui é um apartamento, tem uma areazinha lá atrás, mas entre as coisas que a gente está querendo desenvolver aqui, já que tem pouco espaço, seria uma mini horta. Uma mini horta até em jardineiras mesmo, vasos pequenos, para poder estar, assim, plantando ervas, tipo salsinha, coentro, alecrim, ou até legumes pequenos, né? Isso aí é uma coisa que eu estou querendo voltar a fazer para poder ter novamente esse contato, né? Com a terra. Fora isso, a gente já começou a conversar com o Marcelo Saldanha, que ele está ligado à banda larga comunitária. Um parênteses, o Marcelo Saldanha é um dos primeiros animadores de rede da estação Tagalera. Ele está assíncrono já há um bom tempo, é um cara que saca de telecomunicações, né? E ele que colocou comigo a banda larga comunitária no Complexo do Alemão em 2013 para 2014, que funcionou lá para várias comunidades. Depois ela foi desarticulada pelos milicianos, mas isso é uma outra história. Volta. É, então, a gente já fez um levantamento de custos com ele. Aqui no caso, está em torno de 40 casas que tem aqui na vila. Ele levantou os custos. Eu vou estar ainda conversando com meus vizinhos. A banda larga comunitária, ela significa uma outra forma de você estar lidando com a internet. Aqui, por exemplo, tem a net, e tem um custo fixo mensal. A banda larga comunitária, ela seria você acessar a internet através do... Como é que fala mesmo? Esqueci o termo. Através, eu vou usar um termo semelhante através da própria coluna vertebral, digamos assim, da internet. Por exemplo, o local mais perto que teria aqui seria o ERJ. Então, você pegaria esse sinal de lá e seria instalada a internet aqui. Esse custo de equipamentos que o Marcelo levantou, ele seria dividido entre os moradores que se interessassem. Em princípio, 40, mas a gente sabe que de 40, um porcentual, não sei ainda quanto, se de 25% ou 30% das pessoas se interessariam para poder estar rateando os custos. E isso se trata de uma nova forma de relação com a internet. Você não seria apenas um consumidor, igual atualmente a gente é da net, onde você paga, tem o sinal instável, que na verdade é entregue bem menos do que aquilo que você contratou. e é uma relação empresa-consumidor. Nesse caso, não. Pagos o valor equivalente do equipamento, você também, você que eu digo, as pessoas, os usuários dessa rede, eles aprenderiam não só a instalar, ajudariam na instalação ou acompanhariam a instalação, como também fariam a manutenção. É uma relação de cuidado. Esse mapinha que eu compartilhei, galera, é um estudo técnico, onde teria as rádio estações e as antenas para a gente fazer essa ligação com o backbone da internet. Vale dizer que até há uns três anos atrás, três para quatro anos atrás, quatro anos atrás, era proibido fazer isso. Se você fizesse, se a Polícia Federal batesse, você é literalmente preso. Ou, pelo menos, ele recolheria um equipamento. Mas já existe legislação aqui no Brasil para as comunidades, para as vilas, para os bairros e até mesmo para condomínios fazerem suas próprias bandas lá dos comunitários. Ou seja, a gente dá vida à internet cidadã. Então, essa é uma dinâmica que a gente quer startar aqui no Experimenta Vila 25. que vai continuar. É, então, seria a Minha Horta, seria essa Banda Laga comunitária, junto com a Minha Horta composteira, que eu quero, acho que conversa com a Minha Horta, isso. E aquilo, a gente está falando de animar, gerar e manter um ambiente que converse com a... é dos lados, né? Até a Ana falou uma vez sobre as coisas que a gente está... Entre as nossas conversas que a gente tem, o fato da gente estar vivendo com coerência, né? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente conversa, acho que quanto mais coerente a gente puder estar animando esses ambientes dos experimentos, eu acho que a gente vai estar cada vez mais conectado, mais ligado. Tem uma outra coisa interessante que eu estava conversando com a Vânia e que é uma coisa que eu estou sentindo que já vem, por exemplo, nascendo em alguns experimentos por aí, que é essa coisa da energia da casa, do dia da casa. Conversando com a Samara e com o Rodrigo, a gente entendeu que a gente tinha que dar uma arrumação geral lá na Casa Livre do Altinho, dar uma desentulhada legal, quer dizer, encaminhar muita coisa, porque a energia da casa não estava legal. Ainda tem esse aspecto das energias sutis, que eu acho que faz parte da dinâmica para limpar o campo, para poder abraçar novas, abraçar outras energias que estão chegando, que eu acho que é fundamental nesse sentido. É o feng shui dos experimentos. Exatamente. Exatamente. Então, essa é uma coisa que a gente vai fazer também aqui. Aliás, aproveitando para dizer, aqui tem um fogão para ser encaminhado, quem quiser um fogão, sou médico, fogão, pessoas estão precisando de fogão, aqui no Rio de Janeiro. Mas seria um desafio de mobilidade mandar isso para São Paulo. A gente veria como é que a gente conseguiria mandar isso. Tem sapatos e tênis, tem outras coisas aqui que a gente deseja encaminhar, entendeu, Alexandre? Se estiver precisando e conhecer alguém que precise, já fica à vontade que a gente está querendo já dar uma encaminhada. Mas veja... Eu queria fazer uma pergunta. Vai, fica à vontade, Felipe. Você, primeiro, agradecer aí a explicação da Vânia, acho que ela falou bem aí, conseguiu passar aí toda a motivação que está por trás do processo dela, vivencial, na pele. Isso faz todo sentido para mim. Agora, você comentou dessa internet compartilhada, uma coisa que eu não tinha te falado ainda, Vinícius, é que eu trabalhei oito anos com internet também, com telecom. morei lá em Brasília e trabalhei nessa área. E... E... A questão da internet compartilhada em si via suíte, ou seja, fornecido pela operadora, né? Aquela que tem a licença, tem Bratel, profissional e tal. Não é Bratel não, é da Anatel. E isso fornecido via suíte, tudo bem, isso aí já é antigo, já existe há muito tempo. Agora, ligar diretamente através de um backbone para a minha novidade, entendeu? é um bypass no provedor, vamos dizer assim. E como você explicou que tem uma legislação de suporte, vale a pena, sei lá, registrar de alguma forma ou passar um link, porque é uma coisa que me interessa também, quer dizer, eu estou falando aqui de um contexto urbano, né? Mas eu entendo que em um contexto rural, via rádio também, em laço de rádio, também poderia funcionar. A legislação é uma só, Teria que funcionar para o Brasil, para qualquer circunstância. Então, isso é uma coisa que vale muito, muito a pena disseminar e compartilhar, porque implica em redução de custos, né? E implica também e acessa a informação. Hoje, tem muita gente que não tem acesso a TV paga, né? Principalmente, dependendo de como ela recebe esse serviço, ela poderia, num sistema compartilhado, se ficar mais acessível, Vamos colocar assim, ela poderia passar, vir a ter acesso, e isso faz bastante diferença na educação política, na educação cidadã, enfim. É porque também, sabe, Alexandre, é uma mudança visceral de cultura, né? A nossa relação com a internet é uma relação de consumo, literalmente. Assim, a gente consome a internet, né? E o tipo de internet que a gente consome está ligado às grandes empresas de tecnologia, né? Google, Facebook, que já vem casadinho com os grandes fabricantes de celulares, né? Quer dizer, que é onde está o grande, digamos, entre aspas, acesso à internet. Ou seja, o nosso entendimento de internet diminuiu de uma forma, assim, espantosa, né? Eu sei, tinha muito menos gente na internet no final dos anos 90, 20, anos 2000, mas a gente não tinha esse domínio dessas big techs, né? Que literalmente centralizaram todo o acesso à internet. Mas, veja, o que eu queria dizer com isso é o seguinte, existem muitas propostas de rede mesh, né? Via antena, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, principalmente na Espanha, a Espanha tem muita coisa nesse sentido, né? Que eu já estou ligado há bastante tempo, que eu já participei de várias coisas. A gente já instalou uma banda lá comunitária, não foi rede mesh, foi através de antenas, né? Lá no complexo do Alemão, cara, com tiro catando para lá e para cá, né? Entre miliciano, traficante e polícia. Até que, e não foram os traficantes que se incomodaram, não. Foram os milicianos que se incomodaram. Eles que chegaram e falaram, se vocês não tirarem essa estrutura daí, porque nós temos provedor aqui na comunidade, nós vamos meter bala. A gente teve que tirar. Não teve jeito, entendeu? Mas isso foi, estou falando de 2013 para 2014. Antes mesmo da gente dar início à estação experimental, quando a gente está fazendo uma outra dinâmica chamada Meca Rede, lá no complexo do Alemão e outras favelas e outras cidades e tudo lá por diante. Mas isso é uma outra história. Mas o que eu queria dizer, cara, é o seguinte, fascinante para mim, hoje em dia, para fazer esse processo do Banda Larga, diferentemente de 2013 e 2014, não é só prover o acesso à internet, quer dizer, é as pessoas entenderem que elas estão cuidando do provimento do acesso à internet. E elas entenderem que elas podem ser também cocriadoras de aplicativos. E hoje tem a possibilidade de a gente comentar com a internet, com a internet, essas coisas. Você imagina aqui nessa vila que tem 40K, a gente ter várias coisas que podem ficar com plaquinha de arduo. Oi, desculpa, Alexandre, você podia fechar seu microfone, por favor? Desculpa, eu fecho aqui para ele. A gente podia estar botando plaquinhas de arduíno, de open hardware aqui para captar quanta água a gente pode coletar com chuva para, de repente, ter uma cisterna própria aqui para a vila. A gente podia ter um sistema de inteligência, vou dizer artificial, mas quase isso, para entender como é a dinâmica da própria vila com relação à não produção de lixo. A gente pode ter uma rádio, uma web radio, esse próprio acesso ligado, de repente, não só para a própria vila, mas para os arredores, porque o tipo da antena que a gente vai poder, a gente vai colocar aqui, vai ter um raio de amplidância, de amplidão, que vai pegar outras vilas, outros condomínios, quer dizer, tem todo um outro aspecto de exploração fascinante nessa brincadeira, e até para a gente começar a entender a internet de contra os olhos. Então, é um tipo de exploração que sempre me atraiu profundamente, desde sempre. Eu acho fantástico que agora está começando a pegar atração aqui na Vila 25 como parte da dinâmica do experimento aqui. Poxa, muito legal, gente. Eu vou ficar ligada a não saber dessa possibilidade também, mas me interessa muito replicar aqui. eu acho que é isso que é estar em rede, de certa forma, essa velocidade, a gente fica sabendo de uma coisa e já aprende com a experiência da rede, e aí fica muito mais tranquilo de fazer outras experimentações. Vai dizer aí que segunda-feira a gente vai fazer uma conversa com o Marcelo Saldanha. Quem tiver afim de chegar, ou ela deve acontecer um pouquinho antes do almoço ou depois do almoço. Eu estou afim. Quem vai se interessar nessa conversa é o Carlos Diego da Porto Rural. Deve fazer muito sentido para eles lá. Totalmente. 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 Eu acho que tem que contar ele... Esse tipo de rolê o Diego cola, né? Total. que ele está muito focado em realmente materializar coisas lá, né? A responsabilidade ali é bem grande, a demanda é bem intensa, então ele está bem focado no mundo anológico assim também. Mas ele já falou desse desafio da internet lá. A Vânia falou da horta, eu queria compartilhar com vocês um pouco do que tem acontecido aqui em Curitiba. É... aqui a gente tem, assim, uma rede bacana, assim, sabe? Tem algumas coisas bem legais acontecendo. E tinha uma casa que era a Casa Labirinto. E era uma casa que foi feita também nesse sentido de acolhimento de crianças. No começo nem era coisa de criança, que a criançada dominou, sabe? Mas era uma casa para vivenciar essa dinâmica de labirintos. tinha vários jogos que tinham a ver com labirintos. E aí, perto dessa casa, tem essa área, né? Dá para ver na foto aqui. Essa área e a gente sempre usou para o Rio, assim, é um parque bem pequenininho, é como se fosse um fundão, assim, sabe? Que ficou esquecido, né? pelo projeto urbanístico da cidade e isso dentro de uma localidade que é perto ali de um bairro que chama Batel, aqui em Curitiba, que é tipo a Beverly Hills, né? De Curitiba é essa Batel aí. E construíram um shopping aqui perto, do lado. E aí simplesmente aconteceu que o shopping começou a querer pegar essa área para transformar em estacionamento, né? E aí a gente iniciou um processo de resistência, né? A gente iniciou um processo de resistência, de ocupação do parque, de começar a fazer agricultura no parque, plantamos um monte de aralcária, que é árvore que não pode derrubar de jeito nenhum, usando também essa legislação, né? A favor, assim, já tem aralcárias ali, né? E aí esse aqui é o Bosque Gom, né? Inclusive muitos dos aniversários dos meus filhos eu faço aí, né? A gente tem uma garapeira, aí a gente leva a garapeira, aí a gente fica esprevendo garapa e festa aberta, né? Chega quem estiver passando e e aí o que que acontece? Essa e a gente tá na resistência até hoje, assim, sabe? Eles não conseguiram pegar esse lugar da gente, já mandaram trator, já mandaram, já prenderam gente, a gente tava pintando um muro numa situação, mandar a polícia porque a gente tava pichando e coisa e tal, sabe? Daí a polícia saiu de arrasto, assim, levou uma muda de araucária junto, a gente fotografou a viatura passando em cima da araucária, fizemos um O.E. no Facebook, tudo que é lugar de vida, assim, e tá rolando, assim, né? Então, de vez em quando a gente tem, assim, é... alguns momentos, assim, especiais, assim, nesse bosque, né? E aí, esse movimento começou a pipocar uma série de outras hortas urbanas pela cidade. Aí começou a horta do Jacu, a horta do Cristo Rei, começou a acontecer um monte de coisa, né? O pessoal começou a... Putz, é tão legal fazer agricultura, assim, na rua, e aí... Ah, não vou até o GOM, vou fazer aqui na calçada de casa mesmo, né? E aí, começou a dar um monte de problema, começou a dar um monte de problema porque a prefeitura entra com ordens para acabar com as hortas, sabe? Porque aquilo é um espaço público, eles alegam que aquilo atrapalha os transeuntes e coisa e tal, né? E a gente continua fazendo todo um processo em rede de resistência, né? Enfim, aí, eu queria compartilhar com vocês que o resultado, assim, desse enredamento, assim, né? Para mim, é um experimento de potência, né? Então, se vocês buscarem o Bosque GOM, vocês vão ver várias coisas que a gente fez, né? Pegar a geladeira, transformar... Gente, geladeiras são ótimas bibliotecas ao ar livre. Bota em fé demais, assim, sabe? Se sair uma geladeira lá da casa, lá do altinho, lá, gente, né? A geladeira que não está mais funcionando, que ninguém mais quer, porque ela dá para ficar ao ar livre, assim, né? É uma coisa que pega chuva e tal, de boa, assim, né? E a gente já fez, a gente fez uma outra biblioteca ao ar livre na pracinha aqui do lado, aqui onde a gente mora, também. A gente pegou uma geladeira, juntou o pessoal, pintou e tal, e está rolando. Muito da hora isso aí, hein? É. Tinha que ser, tinha que ser, é, geladeira teca, né? É, aqui a gente fez uma geloteca, aqui está escrito geloteca, né? E, enfim, e aí se a gente, aqui na Horta do Jacu, está com moeda agora própria, agora tem a, o pessoal está comercializando, né? Aqui, essa Horta Comunitária de Calçada, Cristo Rei, e Horta do Jacu. Tudo isso surgiu desse, desse enredamento com o, o Gol, né? E aí, agora, gente, vocês não acreditam que, é, está uma, uma coisa assim, tão forte que, ah lá, o pessoal, olha, que agora, a gente vai, é, simplesmente está homologando na prefeitura, o direito de, aqui, dia 10 do 9, a gente vai, ocupar a Câmara aqui, para aprovar, é, a lei de agricultura urbana, tipo, cara, a gente vai fazer agricultura urbana, entendeu? Não tem essa, né? E, isso porque, um dos, um dos gonzeiros, assim, né? A gente conseguiu botar ele para dentro da, da Câmara de Vereador, né? O Goura. Então, a gente conseguiu botar o Goura dentro da Câmara dos Vereadores, daí tudo que é pira da galera, assim, ele vai lá e representa, sabe? Bem legal. Então, só para compartilhar com vocês, assim, a, enfim, uma narrativa, né? De como que, um processo, assim, que a gente só quer, ficar ali tomando sol no parque, que virou tudo isso, né? Acabou virando tudo isso, muitas vezes a gente não sabe exatamente onde que vai dar, né? Essa potência em rede, né? Mas... Ana, você sabe que essa lei fala também de teto verde? Sim, que eu tô trabalhando. Essa, essa lei, sim, a teto verde, quem, quem estruturou a parte do, do teto verde, foi a, essa aqui, ó, esses, esses irmãos aqui, ó, da telos, eles são especialistas, taço mesmo, assim, em telhado verde, eles têm vários, vários estudos, vários, ele é muito, aqui, ó, aqui eles estão disfarçados, tá vendo? Tudo bonitinho, mas dá pra ver, né? O cabeludo ali, né? Enfim, várias coisas acontecendo, mas... Em São Paulo, houve uma época, na capital, que eles faziam os parklets, então, o comércio que quisesse ficar com aquela vaga do carro ali, o estacionamento, frente à loja, por três, quatro meses, ganhava uma espécie de uma... Isso foi na época da Olimpíadas, ganhava uma concessão temporária, daí fazia um parklet ali, botava uma decoração, e no perímetro ali da vaga, né? Mas depois de um certo tempo, seis meses, não lembro direito quanto é que era o tempo da concessão, era devolvido. E aí ele podia botar biblioteca, podia botar... Enfim, podia até fazer... Servir cafezinho, cada comerciante usava de um jeito, mas eles não tinham conseguido, até onde eu acompanhei, oficializar, virar política pública mesmo. Então, é legal, né? que Curitiba esteja nesse protagonismo. É, porque assim, Curitiba é a república dos coxinhas. Isso aqui é impressionante, assim, sabe? Então, ao mesmo tempo que tem muito coxinha por metro quadrado aqui, aqui a resistência tem que ser forte, assim, sabe? Aqui não dá pra... Aqui a gente tem que ir pra cima mesmo, assim, porque aqui tem o pessoal muito... Dizem aqui, as estatísticas, é que aqui a gente concentra é o maior número de direita extrema do país, né? Isso conversa muito com essa direita extremista, né? E eu sou suspeita pra falar, né? Eu já apanhei uma pá de vezes, assim, sabe? Aqui, em manifestação, assim, aqui, aqui, né? Acho que, não sei, no Rio também, né? Os caras são treinados pra violência, assim, mas... Tanto a ocupação da federal que a gente fez, assim, teve algumas ocupações. Agora que eu tô com um monte de crianças, tô mais cagona. Mas aqui a gente realmente chega em pontos, assim, de fazer alguns enfrentamentos. E aí é tão dura, assim, a reação aqui, né? Da... Da... Da prefeitura e tudo que a gente tá aprendendo, assim, aqui a se articular na forma da lei, assim, sabe? A fazer a disrupção com as ferramentas que... Que... Que eles entendem, né? Então, aqui, a lei da bicicleta, por exemplo, foi uma... Uma dessas experiências que... É... A gente... A gente fez um experimento aqui de democracia direta, né? De democracia direta antes do blockchain, assim, antes de saber de blockchain e coisa e tal, aqui a gente fez de uma... É... Aprovou a... A lei da bicicleta. Acho que não tem aqui, não fez. É, que foi todo... Foram quatro anos. E aí, as bicicletadas... Colocar no YouTube, vocês vão ver, assim, a gente... Mas ela tem a ver com o chastronamento de bicicleta público? Mais ciclovias? Como é que é? É, a gente... A gente estabeleceu que toda... Que isso precisa ser incluso no planejamento urbano, assim, sabe? Que a... Que tem uma proporção a ser... A ser... Obedecida, né? Então, foi esse voto livre aqui, né? Esse voto livre, a gente... A gente... Assim, o Juliano que puxou isso aqui. Esse cara é um advogado, bicicleteiro e tal. E bem interessante, assim, como que... Eu tenho vivenciado, assim, essas experiências, assim, sabe? De que o povo unido, cara, a galera, quando se junta, não tem pra ninguém mesmo. E aí, a casa tá rolando. A casa daqui... Acho que daqui um... Dois meses, assim, a gente já ocupa ela de vez. Então, tá sendo feita todo um processo, assim, de empoderamento, assim, porque eu tô lidando basicamente com muitas... Impressionante, assim. A gente falou de criança e de processo, né? De acolhimento da criança dentro de uma abordagem livre-aprendente, uma pedagogia não-diretiva. A gente nem gosta da palavra pedagogia. E... E aí, chegou muita mãe, muita mãe solo no rolê, Vinícius. Muita mãe solo. Muita mãe solo. Então, assim, tem, tipo, três casais, assim, umas oito, nove. Mas solo, fora umas barrigudas chegando, assim, então tá bem... Bem intenso, assim, esse processo. Já falei pro Paulão, falei, segura, meu. Agora segura, porque é... É um fluxo bem... Bem grande, assim, de... É... não tem acolhimento, né? A mulher, quando nasceu o companheiro e vai parir, se ela não tem a família ali pra recolher ela, né? Da rua, assim, ela tá na merda. Ela tá na merda mesmo, porque como você vai fazer pra sustentar, pra prover o seu alimento, se sustentar, alimentar aquela criança? É... dentro desse modelo social que a gente tá vivendo, né? Então, muitas delas chegam com uma grande fragilidade econômica, né? Elas estão amarradonas na ideia, tal, não sei o quê, mas não é, não tô lidando com o público que eu falo, então tá, então quanto você põe por mês aí? Tem umas que estão firmando, tem outras que... É... Que estão interessadas em a gente fazer frente de trabalho lá. Então a gente já organizou a questão, uma frente de costura, apareceram quatro máquinas de costura, aí a gente vai costurar, a gente vai fazer biocosmético também, produtos de limpeza ecológico, tal, é... Aí a outra, a outra iniciativa tem a ver com fazer festas saudáveis, assim, festas naturebas pra criança, incluindo decoração, assim, sabe? Tipo, tudo feito com folha, com fibra, com... Nada de ficar usando aí essas plastiqueiras e tal. Então, assim, a coisa tá rolando, assim, mas é trabalho pra cacete, assim, eu tô... Tô pilhadaça, assim, pra dar fluxo nessas coisas, assim, então... A sua proposta é um co-living e um co-watch, então, pelo que eu entendi. É, o co-living é isso, né, na verdade, o co-living é... Não é só você morar, tipo, tô de férias, assim, o co-living é é você ter um propósito, né? Essa necessidade que a gente tem de ficar categorizando, assim, né? Mas, morar junto só e cada um ter a sua vida, isso não tem nada a ver com esse exercício de... do comunitário, do comum, né? Você pode morar junto com pessoas e cada um ter a sua vida individualista, assim, né? que seriam as repúblicas, né? Em Curitiba também tem bastante repúblico. Aí cada um faz o seu ali, né? A sua correria. E vocês vão partir para um novo espaço ou seria um espaço que já existe e que de alguma forma vai fazer, proporcionar esse acolhimento? É, então, a gente está indo para um espaço maior, assim, mas a minha casa sempre foi experimenta, né? A minha casa sempre foi experimenta. Em Morretes era a mesma coisa. Morretes, todo mundo morando em sítio lá e a gente estava com uma casa alugada no centro e o tempo todo chegava a gente sem avisar e como a gente tem criança, aqui é uma casa que tem sempre comida. Então, é impressionante, assim, sabe? Chega perto do almoço, perto da janta, é difícil o dia que não vê ninguém, assim, sabe? E sempre foi assim, sempre foi assim. O pessoal chega mesmo, traz alguma coisa, traz uma mandinha, mandioca, traz uma fruta, um negócio, já pega o que está pronto, já larga mais comida ali, né? E é assim. Só que aqui a casa é pequena, a cozinha aqui é pequena, né? Então, a gente foi intimado a ir para um lugar maior, assim, não foi uma coisa que partiu da gente. A gente que está sendo convidada, a gente está sendo convidada a se retirar da nossa casa e ir para um lugar que dê para receber, assim, sabe? As pessoas, não foi uma coisa que partiu, assim, da gente falar, eu vou fazer uma casa. Não foi, é mãe, famílias que vêm e deixam criança aqui comigo, apesar da minha resistência e tal, e a casa aqui, tipo, é uma casa pequenininha, com esse forro de ocateque, sabe? É uma casa, é um canaletão, assim, aqueles telhados, assim, de amianto, sabe? Forro de ocateque, isso aqui é uma estufa, cara, pequena. Então, aqui é desconfortável receber gente, né? Cara, a galera está falando e a gente pipilhou e a gente abraçou. Ah, eu não sabia, vocês estão, na verdade, estão pensando em mudar isso. exatamente. É interessante tudo o que você está compartilhando, porque, na medida que você foi falando, eu fui me lembrando, eu fui me lembrando, né, das experiências que eu tive em várias ecovilas, né? E, e algumas aldeias. E, de certa forma, a dinâmica dos experimentos tem uma correlação, mas é muito diferente. Tem uma correlação no seguinte sentido, é como se cada pessoa que está aqui, né, dentro do modo de vida dessa pessoa, ela tivesse sempre abrindo um espaço, ela tivesse sempre buscando abrir um espaço para acolher o outro, seja em que circunstância for. eu me lembro que quando não existia essa proposta da estação, e isso ainda era no final da primeira década, desse século, no século XXI, eu me lembro que eu fui parar na casa de uma pessoa lá em Teresina, no Piauí, que a pessoa, ela virou para mim e falou assim, Vinícius, eu gostei muito de ter acolhido você, porque na realidade, mais do que, você pode ter tido uma casa para ficar aqui em Teresina, no Piauí, mas na realidade, eu que me senti acolhido com você. Entendeu? Então, existe uma relação que é, tipo assim, uma relação de acolhimento, peer-to-peer, entre pessoas ali, que está mais no plano da dinâmica molecular entre as pessoas do que propriamente da cultura, vamos dizer, da casa, do local, de lá por diante. Por quê? Porque eu me lembro que até o final do século passado, as experiências diferentes eram aquelas experiências que tinham propostas de modos de vida diferentes. Vocês lembram disso? propostas de modos de vida diferentes. Podiam ser comunidades hippies, comunidades nudistas ou coisa do gênero. Quer dizer, você poder transceder isso estava muito ligado a propostas que não eram mainstream, não faziam parte da sociedade como um todo, pelo menos aqui no Brasil, mas que eram consideradas alternativas. No entanto, eu acho que essa lógica foi quebrada, essa lógica institucional foi quebrada. Hoje existe essa possibilidade de a gente ressignificar o que seja moradia. A moradia pode ser fluxo, não precisa ser parada. Fluxo no sentido desse mútuo acolhimento acontecendo entre as pessoas, no caso da dinâmica da estação, entre os experimentos, e esse mútuo acolhimento gerando vários tipos de superestruturas, vários tipos de superestruturas sociais, ressignificando as próprias infraestruturas. Então, eu acho que tem muito aí dessa dinâmica da gente se ressignificar, ressignificar onde a gente habita, ressignificar o que é moradia nessa dinâmica dos experimentos. E quando você estava falando isso, Ana, eu estava me lembrando disso, quer dizer, até bem pouco tempo atrás, qualquer coisa diferente de você alugar um quarto, alugar um apartamento, alugar uma casa, comprar uma casa, comprar um apartamento, você falou de república, era viver numa república, era ir para uma ecovila, era ir, de repente, quem sabe, o extremo, entre aspas, seria ir em uma aldeia indígena. Quer dizer, então, a gente está diante da possibilidade de realmente ressignificar isso no nível das pessoas. entre nós, por entre a gente aqui. E a tecnologia principal para isso é a empatia. É a empatia, é a abertura, é você se deixar ser acessado para poder acessar o outro e vice-versa. Mas, veja, toda essa proposta produtivista, de mão na massa, de coisas para fazer ligada à sustentabilidade, ligada à regeneração, eu acho que faz parte de uma dinâmica dessa. Quer dizer, não necessariamente que a gente tenha que estar reproduzindo isso em qualquer lugar dos experimentos. Eu acho que vão surgir outras coisas diferentes. Um que é mais artístico, de repente. Não sei. Pode acontecer de tudo um pouco. A Ana, por exemplo, dia 21 de agosto, ela pode falar um pouquinho para a gente aqui, ela fez um encontro com uma menina, que eu acho que é amiga do Danilo também, que ela tem uma proposta muito interessante. muitas das coisas que ela está colocando ali que ela quer materializar podem ser apropriadas como tecnologia social pelas pessoas na dinâmica dos experimentos. Qual o nome do lab dela, Ana? É o Plasma, o Plasma Hub. A Luísa, ela chegou muito pronta, sabe? A Luísa é um puta mulherão. Eu conheço ela dos classes de permacultura, sabe? Mas ela é uma mulher muito pronta, sabe? Ela me encanta muito, eu tenho muito encantamento para a Luísa. Eu brinco, eu falo que ela é tipo a deusa artemis, sabe? Ela é autossuficiente. Você está com algum material dela que a gente pode mostrar para falar um pouquinho? Tenho, tenho sim. Enquanto você acha o material, deixa eu dar boa noite, boas-vindas para a Maia, que está aí com a gente. A Mendoeira, que chegou no pedaço. E aí, a Mendoeira sempre chegando no pedaço. Aliás, eu estou sentindo falta de Severino. Cadê o Severino, Mendoeira? A rapaziada aqui estartou a cerveja. Está tudo lá cervejeando, a rapaziada. Está certo, meu querido. Está certo. Vinícius. Muito maneiro. Então, deixa eu contar como que foi essa narrativa 3D. naquele ponto de contato do WhatsApp, da estação, teve uma vez que eu coloquei ali sobre uma pecinha que encaixa na torneira e gera uma economia de água de 98%. daí o Fred, cara, o Fred é muito louco, velho. O Fred, ele é do Code for Curitiba. Eu conheço ele do Code for Curitiba. O Fred, loucão, velho. Ele já entrou na porra do site, mano, e comprou o bagulho já para ele, para não sei o que mais quem, para a família, assim, né? Até falei para ele, falei, pô, eu queria entrar aí nessa, fazer uma compra coletiva, talvez, alguma coisa assim, né? Ele falou, porra, era aí, comprei no impulso mesmo e, enfim, já foi, né? Tá. Aí passou um tempo, ele colocou no grupo lá, puto da vida, que a taxa de importação que ele pagou na parada, assim, foi um estupro, velho. Tipo, foi quatro vezes mais, assim, a taxa de importação do que uma peça que ele estava comprando, não sei se foi da Suécia. Pensa. O cara comprou uma coisa da Suécia e custou quatro mais vezes imposto, assim, né? Ele ficou tão puto, ele ficou tão puto que eu quis gerar justamente esse acolhimento, né? Ele colocou lá, no grupo, e aí eu falei, pô, galera, vamos aí, que tipo de hack que é possível, né? Ser feito numa situação dessa, né? Daí o Ariel, que é um outro irmão da permacultura, que, inclusive, trabalha com a internet das coisas, ele falou assim, ele falou, mano, eu mando nesse software aí, vamos botar isso daí pra imprimir 3D. E bora soltar esse projeto aí pra galera, pra galera imprimir de onde for, porque a gente tá falando de 98% de economia de água, mano, que se foda, vamos fazer isso chegar nos lugares. e aí zum, 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 abrimos um ambiente, né? Aqui no WhatsApp também, um grupo pra galera que tava afim de fazer, de interagir nesse sentido, né? E aí eu peguei e comentei com a Luísa, porque a gente tá, a gente interage por conta de permacultura, bioconstrução, geodésica, alguns outros papos, né? E aí ela caiu pra dentro, ela falou, cara, sério, não acredito que você pira em impressão 3D. Daí ela me falou que, na verdade, o local lá que vai ter bioconstrução que eles estão fazendo, ali é só o pano de fundo pra justamente um empreendimento que lida com impressora 3D. E não é só a questão da impressora em si, mas os cartuchos serem feitos a partir do lixo, então, assim, de recolher lixo em São Paulo, reciclar esse plástico, transformar isso em material que dê pra fazer alguns processos de, não só impressão, mas de modelagem também. E aí, eu posso colocar ela explicando aqui, e aí ela chegou super pronta, assim, porque ela já falou pô, eu preciso fazer uma plataforma, pá, não sei o que, não, 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 e uma plataforma, ela quer fazer com realidade aumentada, e, e, falou dessa plataforma e tal, e aí ela já caiu pra dentro do grupo, e falou, vamos fazer um zoom, sabe, assim, eu falei, nossa, a guria chegou pronta mesmo, né, e aí, falei, quando, né, vamos marcar, dela, não, vamos agora, sabe, a Luísa é assim, sabe, ela é muito pronta, e, e aí, o que eu achei legal também, é que essa questão das máquinas, assim, a proposta dela é, eles vão fazer essas máquinas, eles vão fabricar as impressoras 3D, assim, sabe, então, tem um, inclusive ela disponibilizou todo o material, a pesquisa, é, realizada pra poder fazer as máquinas, então, esse também é um conhecimento, né, que, que tá aí à disposição da rede, sabe, né, de repente no complexo do Alemão e tal, a galera também se pira de, de repente, fazer essas máquinas aí, começar a trabalhar com, com o plástico, né, e, muito interessante, porque, ela mostra, é esse terreno, dá pra escutar ela falando, não precisa falar em cima, tá, então, vou traduzindo, esse aqui é o terreno, tá, aqui tem água, aqui tem nascentes, inclusive, e nessa região é onde eles querem fazer a cooperativa. Isso fica onde? Fica em São Paulo, fica em São Paulo, é, e já tem esse lugar funcionando ali, que é o Rancho dos Ingleses, que é um pub, um pub inglês, e tem uma galera que cola lá, tipo, como é que chama aquela, de todo mundo customizado, assim? Cosplay. Isso. Aí também tem uma galera de cosplay, que rola lá, tudo medieval, um monte de pirado, velho. Mas o que que ela quer exatamente fazer nessa área aí? Então, então, aqui ela explica, né, que ela, que eles conseguiram acessar um material holandês, né, e aí, através de sucatas e coisa e tal, eles entenderam que conseguem fazer as máquinas, né? Então, fora essa pecinha da água, também já está rolando todo o planejamento para a gente fazer as peças conectoras de geodésica, sabe? Para que as pessoas possam pegar e imprimir essa conexão e montar isso em qualquer lugar. Mas a ideia lá é a seguinte, Vini, ali vão ter as máquinas e vão ter os plásticos, né? E aí, é um modelo de negócio distribuído onde você pega e manda o seu projeto, eles imprimem lá e colocam a venda. E aí tem três índices, que ela está estruturando para que daí... Vamos supor, se o teu produto ficou pouco tempo em estoque, isso é um índice que ela considera que é muito bom, porque a ideia é ser fluxo, não é ficar com estoque. Então, nossa, mas é muita coisa, gente. Eu coloquei o link, né, da interação com ela, acho que vale a pena dar uma olhada. mas é essa a ideia, assim, as pessoas, eles vão ter lá toda a infraestrutura, é um espaço colaborativo de design 3D, né? E aí tem tanto um aplicativo ou pela web, né? E aí as pessoas podem... Mas é um local que as pessoas podem ir para fazer uma imersão, por exemplo? Pode, total. Total. A ideia é essa, tanto é que ela fala que... Então, o Plasma Hub seria um experimento também, né? É um experimento, tanto é que ela fala que a principal tecnologia lá não é o high-tech, que é o high-touch. Que a gente tem que ir para o high-touch, assim, né? E a linguagem da Luísa é muito legal, assim, também. E aí agora eles vão abrir um processo de crowdfunding, né? De captação. E ela está querendo fazer... Colar mais gente, assim, para dar início, né? Para fazer esse start, assim. Aí ela é toda... Nossa, ela é toda divisada, assim, né? Ela já está... É, o que eu acho interessante, sabe, Ana? É o seguinte, são propostas como o Plasma Hub acontecendo, que tem coisas muito parecidas por ele acontecendo, não só aqui no Brasil, mas como fora do Brasil, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas... Sabe, ao mesmo tempo, as pessoas abrindo as suas casas para fazer dinâmicas convivialistas, entendeu? Quer dizer, não precisa ser uma coisa, assim, do cacete, que tem... É uma coisa cool, né? Tem por trás alguma coisa muito bacana, tipo assim, fazer uma cooperativa para reciclagem 3D, coisa e tal, que você pode imprimir a sua própria impressora. Isso é tudo muito bacana. Para a gente aprender, se apropriar, aquilo, sabe, trazer, né? Você trazer para a sua dinâmica de vida, trazer para o local que você mora, fazer isso uma tecnologia social. Pode ressignificar muito essa coisa do consumo, do consumo, né? Produzir para consumir junto com todos. Mas eu acho que também é bacana essas coisas, estarem conversando com coisas simples das pessoas abrirem as suas casas, entendeu? Abrir as suas casas para terem experiências bastante próximas e até intimistas de convivência com os outros, né? A partir das bico-narrativas que vão surgindo. Esse que eu acho que é o grande barato. Eu estou vendo o Danilo duas vezes ali. O Danilo no encontro, olhando, e o Danilo ali em cima. O Danilo com dois cabelos diferentes, a mesma camisa, praticamente. É que ele não mudou de camisa de lá para cá. Está muito legal. Isso já é um fractal, entendeu? Eu estou me sentindo... Isso já é um senhor fractal aí. Por exemplo, tem a... A Maia... Eu acho que a Maia está aqui com a gente ainda. Não está aqui, não estou vendo. A Maia... A Maia, por exemplo, do ano passado para cá, a Maia, ela acabou, de certa forma, de muitas formas, acolhendo um monte de pessoas que passaram lá. Severino, Felipe, o Terli, enfim. E que foi uma... E que eu tenho certeza que foi uma experiência riquíssima. Uma experiência de troca. Uma experiência não só de troca, mas de convivência riquíssima. Até para poder dar tempo ao tempo de conversar, trocar ideia, conversar, entender o tempo de cada um, coisa e tal. Quer dizer, essas coisas são tão importantes quanto estão na proposta de um Plasma Hub, sabe, Ara? E é assim que eu vejo essa mistureba toda que a gente está fazendo. essa coisa bem caótica que encontra algum caórdico aí que está sempre trocando, como organismo vivo, trocando as experiências. Então, acho que é um pouco por aí. Muito bacana. Eu vou dar depois uma olhada com calma. Eu não tive tempo de ver ainda o encontro. Foi no Zoom, né? Foi no Zoom, né? Muito legal. Muito legal. E a estação, as dinâmicas e tudo, tem feito muito sentido para a Luísa. assim, sabe? Ela pirou com o gambiarra ralado, assim. Ficou louca. Sabe, assim? Nossa, eu vou para o Rio de Janeiro nesse rolê aí. E tal, não sei o quê, sabe? É a primeira coisa que ela falou. De repente, ela chega para o... Vai ter um festival na Casa Livre do Daltinho no final de setembro. Então, precisa conectar ela. Ela está naquele grupo lá, naquele grupão lá do Zap. E a galera vai abrindo umas coisas. O último eu achei super impressionante. O Walter abriu um grupo para falar de agricultura em Marte. Eu vi. Agricultura em Marte? Búro para você, Vânia. Búro para você. E colou mó galera no negócio, assim. Vamos embora fazer agricultura em Marte. Tem um experimento lá em Marte também. Um experimento em Marte, cara. Então, assim, muito louco, né? Muito louco. Muito louco. Gente, olha só. Uma outra coisa que a gente quer conversar aqui, até a gente não vai se alongar muito hoje, é sexta-feira também, coisa e tal. É para falar um pouquinho das carteiras, né? Das cripto-wallets que a galera chegou... Eu não sei se a Ana... Você chegou a abrir, Ana, no Coinbase? Não, não abri. Estou querendo pegar esse rabo de cometa aí. Então, a gente vai... Vamos abrir agora? Vamos abrir agora. Eu vou compartilhar com você aqui o... Você já viu que ela vem sendo, não foi? Você lembra? Eu abri, mas a gente vai ter que abrir de novo. Mas enfim, mas tudo bem. Eu vou botar aqui, galera, no chat para quem não abriu ainda. aí, ó, no chat. O que é o seguinte? Evidentemente, que essa brincadeira com o Coinbase é apenas o início dessa exploração. O Coinbase é o lugar, segundo o próprio Aave, que é muito ligado nessa história, é o local onde onde tem mais... Onde todo dia abre um volume enorme de carteiras ali para transacionar criptomoedas, especialmente Bitcoin, Lite e outros. Então, teoricamente, a priori, é um lugar seguro para abrir a carteira e para a gente começar a fazer essa brincadeira. mas a ideia mesmo, sabe, Ana? É a gente, junto com o Aave, desenvolver uma carteira com as características para os experimentos, de cada experimenta ou com as características, os pré-requisitos para cada experimenta, essa carteira e colocar ela no Bitcoin Embassy Rio, no site, na plataforma do Bitcoin Embassy Rio. Para a gente começar a fazer... Eu não sei se eu entendo exatamente. O que é desenvolver uma carteira? Desenvolver mesmo, algoritmicamente. ter uma carteira onde ela não é que nem essa carteira genérica do Coinbase. É uma carteira só para transacionar as criptomoedas mais conhecidas. Eles prestam algum serviço ali? Você vai ver, vai explorar o site, você vai ver. Tem alguma prestação? Não, porque assim, uma das pessoas que colou no rolê e ela é muito prática assim também, ela não é muito de interagir assim, mas ela já se disponibilizou. é a Rafa e a especialidade dela é aquele Hyperledger. Hyperledger. Essa? Hyperledger. Hyperledger é um blockchain, que pode ser privado e público. E tem lá, e quem trabalha principalmente no Hyperledger é a IBM. A IBM que desenvolve muita coisa em cima do Hyperledger. Principalmente para prefeituras, para governos e etc. E aí, ela também manja de fazer essa tecnologia assim, para... Como se fossem esses pendrives, assim, sabe? Não, não, sim, existe... Aí, assim, é o off-chain, é você poder transportar valores em criptomoedas usando esses pendrives para poder... Portable, né? Ser portável, você poder levar isso... Então, assim, ali, acabou que juntou, tem o Ariel, que ele é desenvolvedor de hardware, né? Essa menina também que manja aí desse Paranauê, então, se botar fluxo nisso, assim, eu vejo que não está difícil também de plasmar esses pendrives aí, que era uma coisa que quando a gente falou parecia uma realidade tão distante, né? E já tem gente aí que manja dessas paradas aí que estão aí também, que era a gente que torna um rolê. Então, galera, vamos lá dar uma olhadinha aqui na Coinbase, né? Está todo mundo vendo aí? Então, a Coinbase tem basicamente o Bitcoin, o Bitcoin Cash, o Ethereum, o Litecoin. É basicamente isso. mas para começar a querer comprar, receber, enviar, transacionar criptomoedas, é perfeito, né? E a ideia nossa é que cada experimento tenha a sua criptowallet inicialmente ligada ao Coinbase, né? E com o tempo a gente vem a desenvolver a própria criptowallet para cada experimento ou para os experimentos, né? Isso é uma coisa que a gente ainda vai conversar com o IOAV direitinho e com os devs que estão indo lá nos encontros, né? Do Bitcoin Ambacy Rio, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente já fez um encontro desse, nós chegamos a abrir. Chegamos a abrir. Só que ninguém botou, literalmente, a gente só abriu, mas ninguém botou, literalmente, a mão na massa. Seria legal a gente agora fazer esse exercício de novo, novamente. Por quê? Porque é simples, não tem muito mistério de conseguir abrir a carteira, tá? Fazer o sign-up. precisa só abrir o e-mail, fazer os passo a passo. Para o quê? Sabendo, já para ter, a gente já colocar a chave pública dessa carteira já visível, né? Nos pontos de contato da estação, entendeu? A gente, a gente começar a conversar sobre, mais, conversar mais no dia a dia, né? Nos encontros que cada experimento acontece, para falar um pouco dessa dinâmica, dessa cultura emergente de criptomoedas, de blockchain, etc. Enfim, desses outros sistemas de valores, dessas outras cursos que estão nascendo. Também para a gente poder estar transacionando criptomoedas entre experimentos, né? Você enviar para mim, eu te enviar, ou, enfim, o próprio Danilo, antes de chegar, ele já está enviando alguma coisa para alguém, ou ele está sempre viajando, coisa e tal. Entendeu o que eu estou falando, galera? É a gente realmente ter uma dinâmica, né? Literalmente ter uma dinâmica que converse com isso, né? Porque, veja, existe a dinâmica da estação, sabe, Alexandre? Eu acho que já conversei disso com você, eu acho que o próprio público também já sabe, e a Marina e a Maia, a dinâmica da animação, da geração de fluxos, né? Com o S no final, né? Mas é uma coisa que o pessoal está começando a se aculturar, começando a entender, né? Então, se a gente tem alguma coisa mais ferramental, né? mais objetiva e mais ferramental, fica mais fácil desses fluxos estarem sendo transacionados, né? Disponibilizados para cada experimento. Então, a ideia é essa. Se a gente quiser fazer agora, de fato, uma experiência, vamos lá, vamos fazer um sign-up aqui, né? Clica aí no sign-up, o Alexandre já tem, né? Que já abriu. Eu acho que a Maia abriu também, você chegou a abrir, Maia? Vamos botar aqui, você na... Quando você abriu, você chegou a botar o... Experimenta... Não, mas eu não cheguei a confirmar. Você que fez esse, que eu não sei se você me lembrou. Experimenta Vila 25. Vamos botar aqui o e-mail. Apelido não tem que ter não. Seria legal criar um e-mail, né? Seria legal criar um e-mail para cá. É bom fazer um e-mail coletivo já. Ou não, o cara experimenta ter um e-mail, né? Porque não vai funcionar, né? Então, seria legal criar um e-mail para cá. Então, antes de eu abrir, deixa eu criar um e-mail. Eu queria criar no Google, né? Eu queria criar no Google. Vamos ver se tem aqui um e-mail. Não tem, não tem erro. Você que tem erro. Deixa eu pegar aqui. É... Se você quiser uma dica de e-mail seguro, eu iria lá no Rise Up. Não, o Rise Up é antigão, eu já estive lá. Dá muito problema. Esse Proto e-mail é melhor, né? Esse aqui, ó. Qual? Eu já tive várias contas no Rise Up. Todas caíram. esse Proto e-mail aqui é do cacete, tá, galera? Esse aqui, ó. Proto e-mail. É muito bom. Proto e-mail? É. Ele é criptografado. Ele é fulebola. Proto e-mail? É. Proto e-mail. Eu vou fazer aqui um sign-up aqui. Estou dando a dica que eu estou passando para vocês aí. Que ótimo. Ótima dica. É. É. Pega o Free aqui, tá? Se já é bom. Estou abrindo aqui uma conta do Proto e-mail que é criptografado, tá, galera? Não está ligado ao Google, nada disso. Eu já vou chamar aqui de Experimenta... Experimenta Vila 25. Use a name available. Também se não tivesse a available ia ser brincadeira, né? Password. Vamos lá. 2018. Experimenta Vila 25. 28. Experimenta Vila 25. Estou dando essa dica aqui porque é melhor, tá, galera? Do que abrir... Prima. Foi? Foi. Ok. Recruve o e-mail. Vamos botar... É o meio de... Para poder recuperar a conta, caso de mim. Galera, acabei de criar uma conta no Proto e-mail. Eu sou humano? Sim. Não sou robô. Não sou robô. É só eu que estou escutando esse ré, né? É só você... Não está todo mundo escutando o ré, eu estou escutando também. Vamos dizer, alguém está aberto aí. Eu vou mutar a galera, tá? Pronto, já mutei. Bloquear... Bloquear... É, deixa eu... Não vou permitir. Vou bloquear, por favor. Está perfeito. É... Display... Beleza. Follow us. Ok. Finish. Pronto, galera. Criei o e-mail do ExperimentaVila25 do Proto e-mail, com o e-mail criptografado, peer-to-peer. Não está ligado a nenhuma dessas porforações que estão aí, tá? É... Está criado, agora vamos lá no Coinbase. Coinbase não, peraí. Você tem que fazer o convite de você para você mesmo, para ele te bonificar. Você está falando o que aqui no Coinbase? Não, você já tem uma conta Coinbase gerada, né? É, agora eu vou... Agora você faz o convite para outra conta. Não, não, eu não gerei ainda. Eu abri uma conta no ProtonMail primeiro, entendeu? Então, agora você vai fazer o convite para esse ProtonMail a partir da sua Coinbase já criada. ele te dar a chance de bonificação. Primeiro você tem que se logar na tua, né? É, mas eu não abri a minha ainda. Eu abri do experimento e a gente perdeu a... Está abrindo de novo aqui, cara. Fica tranquilo. Vamos embora. Vamos abrir aqui, botar aqui, experimenta. É só para mostrar para o pessoal essa questão como se fosse um afiliado. Faz o seguinte, eu vou depois compartilhar a tela e você mostra isso. Eu sei que você está falando. Gmail, ótimo. Já ia botar Gmail aqui, por aí. ProtonMail.com Escolhi uma senha. Vou botar aqui. Não vou botar a gente usando mail, não. É, 2020. Experimenta. 25. Eu passei o mesmo do protonMail. Vamos botar mais o quê? 25. 2018, experimenta a Vila 25. Bota mais alguma coisa? Bota... Aqui é o mesmo e-mail do protonMail. Mas enfim, tudo bem. Entendeu? É o mesmo e-mail para acessar o protonMail. Queria botar um outro aqui. 2018, experimenta a Vila 25. Só um complemento. Qual o complemento que eu vou botar aqui? Ah, essa... Nós dois? NOS dois? Pode ser? Pode ser. Nós dois, tá? Pegou? Pegou? É claro, ter 18 anos. Criar a conta. Eu tenho que botar o Vila 25 no apelido, né, Alexandre? Pode ser, sim ou não. É, eu acho que eu faço. Acho que eu não atorbo. De novo, né? 2018. Experimenta Vila 25. Enviamos um e-mail de verificação para o experimenta Vila 25, protonMail.com. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Inbox. Coinbase. Aqui, para mim, não está aparecendo a tela compartilhada. Só um pedaço da aba do Facebook. Verificar o seu endereço de e-mail, de modo a começar a utilizar a conta com a e-mail, decida confirmar o endereço de e-mail. Verificar o endereço de e-mail. O e-mail, o seu e-mail foi verificado, obrigado. Agora, o número de telefone. Ele usa o número de telefone como contrassenha, né? Aí acaba precisando ter o celular do lado, infelizmente. Qual o celular que a gente vai botar? Vou botar o seu telefone. Galera, vocês estão fazendo o mesmo processo, Danilo? É... É... Aí... O Duarte... Oi? Oi? Oi. 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 Você viu a hora aí? Então, aqui não está aparecendo, não, na tela. Posso enviar e-mail de novo? Fica aí, fica aí, enviar de novo. Pede para ela compartilhar. O Araí, compartilha a sua tela aí para a gente ver. É agora, é agora. Então, fala aí. Esse aqui, ó. Fala um número. Já tem alguém compartilhando tela. Só que não está aparecendo nada. Deixa eu só finalizar a conta aqui, essa conta do experimento, que a gente... ... ... Esse aqui vai receber dois códigos. Recebe dois códigos. Recebe, 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 é. A área de peso. Não tem que ver pela hora, que você recebeu da última vez. 20... ... ... 20, 60... ... ... Quem quiser fazer o share de imagem do processo. Alexandre, se quiser compartilhar a sua imagem, Araí, Danilo, Guilherme, Marinês, Maia. Eu vou comentar só uma coisa aqui, que é o seguinte. Não sei se todo mundo consegue ver. Eu abri no Gmail mesmo, que eu já uso há algum tempo. Mas vou levar em consideração o que você falou. Em relação a essa questão do P2P. Mas, enfim, esse aqui é o e-mail do projeto, que é de saúde e sustentabilidade, lá no oeste do Paraná. Que é tipo uma ecovila também, um residencial salutogênico. Que é onde vai rodar a tal da moeda salutogênica. Então, esse aqui vai ser o, digamos, o futuro experimenta. Experimenta, né? E, quando eu abri no pessoal, eu mandei o convite para cá, para esse que é o do Experimenta. Então, chegou aqui o convite. Então, por exemplo, só para mostrar para vocês que é assim que vai caminhar as coisas por aí. Se você se convidar, você pode gerar como se fosse um programa de afiliados. Convidando outras pessoas e tal, vai funcionar assim. Então, a pessoa que recebeu o convite, ela acessa pelo seu link de afiliado. E isso permite, se houver um gasto de 100 dólares, né? Nos primeiros 180 dias, ele remunera com 10%. Enfim, isso é só um detalhe para um adendo antes de vocês saberem. E lá na Coinbase, comentar que, por enquanto, como ele monitora o IP, para quem está no Brasil, ele não tem como você comprar ainda. Ele ainda não é uma carteira ainda incompleta, não é isso, o Vinícius? Ele ainda não permite que a compra seja feita a partir daqui. Você pode... Quer dizer, ela já é uma wallet e ela já te permite receber fluxo. E, provavelmente, vai te permitir também transacionar fluxo entre... Você pode sim enviar, você pode enviar e receber... Enviar e receber sim, porém não comprar, não adquirir. Mas você tem o filter, o botão de comprar e vender aqui, está vendo aí? Eu não sei se eles habilitam só depois de determinado volume. Não sei como é que é isso, né? Não, quando você tenta... Quando eu tentei comprar aqui, ele não deixou. Mas não é suportável. Eu acho que ele checa isso pelo IP. É, eu acho que ele está aí, né? Que é não suportado aqui no Brasil, não é isso? É. Ah, entendi. Mas para nós é que interessa muito o poder enviar e receber. Pois é. Inclusive, já te lista todas as contas de uma vez, né? Da carteira. É. Mas eu já escutei falar isso lá no ambiente da Prospera, que realmente, só para quem tem IPI nos Estados Unidos, consegue fazer conta e tal. Isso não é nada muito complicado, não. Porque hoje em dia tem VPNs que você consegue mascarar e você consegue operar. Isso aí é fácil de resolver. Não é um mistério tecnológico, não. Galera, então, aqui, nós já estamos aqui. O Alexandre já abriu para o experimento dele. Qual o nome do experimento, Alexandre? É, o nome, por enquanto, é IPSA, né? Que é Instituto Trinacional de Saúde e Sustentabilidade. Não é um nome ainda a ser revisto. Tá bom. Beleza. Você conseguiu abrir para você e para o experimento aí, Aran? Não, porque eu queria que vocês aí, do Experimenta 25, me enviassem convite. Ah, eu vou te enviar convite, então. Exatamente, é isso aí. Porque daí vocês já ganham 40 pilas aí. Mas esse 40 é vinculado a você gastar os seus... Os 40 reais é 10 dólares. É vinculado a você transacionar 100 dólares nos primeiros 180 dias. Aí ele confirma os 10 dólares, tá? Para ambos, no caso. Me passa no chat o seu e-mail, por favor. Quem quer que eu mande o convite aqui? Danilo? Sílvio? Amendoeira que se enrolou todo? Já estou nesse rolê aí, já. Ah, já está no seu rolê? Já estou nesse esquema aí. Só que eu acho que minha conta está bloqueada, alguma coisa assim. Eu não uso Coinbase, não. Não gosto deles. Sim, mas é só uma experimentação, meu querido. Qual que você usa, Danilo? Ah, para carteira eu uso... É que Bitcoin eu quase não tenho. O que tem está lá no Foxbit. E para carteira de Ethereum eu uso a Ledger. É que é um pendrivezinho, assim, uma carteirinha pequenininha que ela... A chave privada, ela fica offline sempre, né? Já tinha veio o convite, peraí. Sílvio, está acompanhando, querido? Sílvio. Marinês. Maia, cadê Maia? Mas ela está tão quietinha. Acho que a Maia saiu. Ela chegou, ouviu e saiu. Esse e-mail aqui é o da carteira ou, Ana? Ana, você recebeu o e-mail aí, o convite que eu te mandei? Sim. Tô abrindo aqui, experimenta a Vila 25. Ah, show de bola. Muito bom. Obrigado. Abriu o e-mail no BrotoMail, Ana? Maria, você está falando que ela tinha aberto a carteira. Legal, Marinês. Beleza, então a Marinês já tem, a Ana está criando, o Danilo também. Não é isso? O Alexandre já tem. Resta bem o da Mendoeira. A Mendoeira deve estar no meio da cervejau lá, não experimenta, pode ser. Já esqueceu de tudo. Tô não, porque fazendo uma gentilha aqui para a Mieto. O Severino chegou a criar, mas o Abriu não sabe onde está isso, não sabe a senha, sabe nada. Tem que conversar com o Severino, cara. Ele chegou a criar o instrumento para a gente criar. É, ele criou, isso é verdade. Ele criou, mas eu não sei. Mas eu estou escutando, é porque eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Estou escutando o papo e fazendo aqui a gentileza. Ana, tem que botar o seu prefixo da cidade aí. A gente ainda tinha criado também a carteira. Agora tem uma coisa que ele falou das próprias pessoas que convidaram. O Ciro está no celular. Beleza, senhor? Tranquilo. Então, gente, a ideia toda é que a gente com essas carteiras, eu sei que é limitado, Danilo, eu tenho noção disso, mas é para começar a brincadeira, é uma experimentação. É super válido. E eu acho que o Coinbase tem um aplicativo também. Para usar é bem tranquilo. Então, assim, a ideia é que a gente, no dia a dia, no seu dia a dia, Danilo, que você está aqui, está lá, tudo bem, de repente você não vai querer falar da Coinbase, mas você pelo menos fala da carteira que você tem, deixa ela disponível e visível, a chave pública dela, para que as pessoas possam saber, quando elas quiserem disponibilizar, transferir para você, algum recurso criptomonetário, entendeu? A mesma coisa vale para o Alicante, a mesma coisa vale para Araíba, vale para cá. A gente dá visibilidade para isso. Eu não gostaria, particularmente, de sair do Facebook, porque a gente está no processo de transição de sair do Facebook. nada impede da gente agora, de repente eu crio um banner, não sei o que vocês acham, Valerio. Eu faço um banner, boto ali no grupo FB do Facebook, com a respeito da carteira, o que vocês acham? Boto uma publicação fixa, não sei. Eu estou aqui conversando, para a gente poder entender até que ponto isso é válido. Lá no Terra, vai ter alguma coisa parecida com isso, mas como se fosse uma rodada interna lá, de experimentações. Então, foi até marcado o dia já. Eu acho que vai ser na próxima terça, não é isso? É, é. E aí vai ser como se fosse uma festa, e a cerveja já vai ser usando o Bitcoin. Então, vai ser uma rodada para todo mundo que quer aprender a usar, na prática. Aí vai ter uns adendos a mais, que ele vai falar sobre o aspecto da segurança, o aspecto das senhas, como é que faz para guardar senhas. Existe software que encripta e guarda as senhas. Aí existe como você guardar esse resultado do software que trata as senhas dentro de uma partição, por sua vez, encriptada. Então, tem algumas soluções e dicas que vão ajudar bastante o pessoal. Por exemplo, não usar a internet pública, né? Óbvio, isso é uma coisa óbvia, mas às vezes a galera viaja, né? Ofereceu acesso grátis, o cara está se conectando, mas depois ele se esquece que está no acesso grátis e usa um aplicativo, por exemplo. Aí ferrou-se, né? Se ele estivesse sendo monitorado, ferrou-se. Então, é bom. Eu achei que é válido. É uma boa forma de iniciação, sabe? É um circuito fechado, controlado ali. E um deposita para o outro, que o outro deposita para o outro, que o outro deposita para o um. Quer dizer, no final das contas ali, todo mundo exibe algum conhecimento, ganha alguma coisa, perde alguma coisa e gera um fluxo, entendeu? Eu achei legal isso. Perde não, é... Faz rodar, né? Melhor dizendo. É show de bola. Na realidade, a ideia de fazer isso lá no Bitcoin Embassy, no Labex, surgiu do segundo encontro que a gente fez aqui para falar dos experimentos. E aí, eu virei para o Ivo e falei, Ivo, por que a gente não faz lá no Bitcoin Embassy com o pessoal do Terra? Ele achou a ideia muito boa e evoluiu lá com o Tony, com a galera, com a Melissa, com a Pai. Parece que vão lançar uma musiquinha nova. Então, cheio de ideias aí. Exatamente. Isso é ótimo, porque é um processo de aculturamento, de aculturação. A gente começar a entender isso, trazer isso para o nosso dia a dia. Essa que é a ideia. Agora, gente, eu acho que assim, botando os highlights, botando as principais questões que a gente começou hoje, aqui hoje, antes de falar disso, eu queria só entender se a Araíza já conseguiu abrir a conta. Conseguiu abrir, Araíza? Já, já abri. Ah, show de bola. Então, o Severino... Mandeira, você tem que ver com o Severino, tá? A conta que ele abriu para o Experimenta Pó de Estrela. Você fala para o Severino falar comigo, ou você vê com o Severino. A gente conversa para você saber que conta é essa, né? E esperar. Silvio, se você quiser entrar nesse tipo de experiência, querido, conseguir o passo a passo, é uma coisa muito simples abrir uma carteira no Coinbase, não tem mistério nenhum, como vocês puderam ver aqui. E Marinete também já tem. Então, a gente já tem uma galera inicial aí para a gente começar a fazer essa brincadeira. Aliás, deixa eu aproveitar e falar que com esse processo de mudança e tudo, né? Ele está focando, né? Trabalhando bastante para estruturar as coisas na casa lá. Eu tenho um cascalinho de éter, sabe? Mas estou interessada em passar para frente, né? Converter para poder aplicar no local lá. Então, se alguém tiver afim de segurar esses éters por amor, lembre aqui que a gente faz um peer-to-peer. Show de bola! Eu mesmo estou pensando. E, assim, nessa conversa aqui, a gente está vendo qual... Eu ainda não tenho nenhum wallet. Vai ter esse evento também lá no IWAS. Então, qual que a gente vai usar? Vai ser o Coinbase mesmo? Vão ser outras, né? Não sei se a gente dá uma segurada... Não, o Coinbase dá para você receber. Já dá para... Ela te enviar, entendeu? Você receber e você não precisa... Você envia para ela, você deposita, no caso da conta da Ana... Já dá para começar a fazer a partir daqui. Um recurso irreal, entendeu? Porque se depois você quiser transferir para uma outra carteira, você transfere. É. Aí já vem para a carteira do experimento. Se eu não me engano, tem um aplicativo de celular, acho que o IA vai abordar isso, que você... Acho que até para o Bluetooth ali, um do lado do outro ali, você cola um no outro e faz a transferência, né? Quer dizer, no caso, você tem a... Aí é que está. Eu não sei se você, tendo a carteira na Coinbase, mas usando outro aplicativo, se você consegue fazer essa transferência ou, no caso, desse empecilho que a gente viu hoje aí, o IT brasileiro e tudo mais, se isso é um problema apenas para você operar pelo software deles. Mas, eu não sei responder isso, né? Quer dizer, se a carteira está lá disponível, você tem ETH usando outro aplicativo, se você pode fazê-lo. Isso eu não sei responder. É, o que eu posso dizer, Alexandre, é o seguinte, aqui nesse PC do experimento do grande 5, eu tenho o Metamask aqui, que eu já tinha instalado, quando a gente fez a experiência na área de teste do blockchain da Terra. Vocês lembram disso? Eu tenho o Metamask instalado aqui. E, através do Metamask, eu já tenho, eu posso transacionar, enviar, receber, etc. Quer dizer, já tem duas formas de fazer isso. Através do Metamask, que fica, que é um plugin, né? Que você adiciona ao navegador, ao browser. Mas, ele opera quase exclusivamente com o Ethereum, se não me engano. Então, Ana, tem como receber pelo Metamask ou pelo Coinbase também. Mas, como é que faz para adquirir os primeiros ETH? Ou minerando ou com essa oportunidade que a Ana falou, né? O que a Ana está oferecendo aqui já é oportunidade. Você não precisa recorrer à Exchange, né? É. Não precisa recorrer à Exchange, que eu acho que é um completo... É, justamente. É outra pegada, né? E outra coisa que eu percebo de diferença é assim. Quando você está lidando com Exchange, tem toda essa mentalidade de todo mundo querer comprar quando o ETH está em baixa, vender quando o ETH está em alta, né? Quando você está lidando com pessoas, as pessoas transacionam essa moeda de acordo com a necessidade. Neste momento, eu estou precisando. Daí, eu decido vender. Na hora que eu encontro o comprador, daí que a gente vai ver como que está o raio da cotação, entendeu? E a gente está livre para fazer qualquer tipo de acordo. A própria Coinbase dá, né? Aí, eu não sei se, por exemplo, outras formas de obter cotação. Eu sou meio cru ainda nessa parte. Mas eu sei que lá já teria uma referência, né? É, assim, o que a Ana está querendo dizer, Alexandre, é que, assim, na dinâmica da estação, a gente quer desconstruir um pouco essa dinâmica de mercado, entendeu? de bolsa de valores, vamos dizer assim. De comprar em baixa, comprar em alta. É, de especulação, né? É, de especulação. Então, a gente, aqui, como a gente trabalha, quer dizer, aqui, como a proposta aqui é gerar empatia para as pessoas, né? É uma relação de confiança, não de desconfiança. É uma relação de troca de acordo com as demandas e necessidades que vão surgindo de cada nó, de cada pessoa. É, na hora que... Tipo assim, a Ana aí já colocou que ela deseja, né? Digamos, vender, ou disponibilizar, ou vender o éter que ela tem lá com ela. Quer dizer, é uma questão de combinar. Quer dizer, a Ana vai colocar aí algum valor, né? De paridade. A Vânia, a Vânia, de repente, até por uma questão de querer se informar, vai querer entender se isso é baixo ou alto com relação ao que está colocado, mas eu acho que na relação de confiança você já vai, a partir daquilo que ela está colocando... Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo colocar qual é a quantidade de criptomoeda que eu quero transacionar, sabe? Em vez de colocar já para a pessoa qual é o valor que eu quero, né? Porque eu vejo isso como um convite, assim. Olha, eu tenho tanto de éter. Daí, eu coloco isso publicamente e aí vão chegar algumas propostas, né? Algumas pessoas vão falar, eu faço, né? Eu faço por tanto, faço por tanto, entende? Mas isso você fazia e eu já vivenciei, por exemplo, no Ambiente da Prospera... O que você fala? Você fazia uma dinâmica do Ambiente da Prospera. A gente está aqui... Então, no Ambiente da Prospera o que aconteceu uma vez? Teve um cara lá que teve uma discussão lá horrível com o Oswaldo dentro do grupo do WhatsApp lá, sei lá, três dias antes do Oswaldo morrer, sabe assim? E tal. Aí, quando o Oswaldo morreu, ele ficou lá tentando vender os prósperes deles, assim, a todo custo, porque ele queria sair do ambiente, né? E daí ele começou a colocar e começou a baixar o preço. Ah, eu quero mil reais por cada Prospera. Ah, eu quero novecentos reais. Ah, eu quero oitocentos reais. Ah, eu quero setecentos reais. O cara já estava assim, setecentos reais por Prospera, né? Sendo que ele comprou a mil. E aí, ninguém comprava do cara. O Tony colocou lá que ele precisava viabilizar esse estúdio e tal, essa história na terra lá. Colocou o Prospera dele para vender por mil reais e o pessoal comprou, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com essa noção de visibilidade, de clareza de informações, né? Mesmo que aquilo, para a pessoa que comprou, aquilo significava fazer aporte de trezentos reais a mais, tá? Por cada Prospera. Só que, ela estava acreditando aquilo que o Tony estava fazendo. Entende? Então, a pessoa prefere pagar mais para acreditar um nó da rede, que ela sente que é firmeza que está fazendo um negócio ali, do que um cara que não está acreditado pela rede, né? Então, assim, eu já vi coisas bem economicamente, mercadologicamente falando, inexplicáveis. É, tem esse outro lado também. É, veja, galera, a gente aqui está tentando dar vida a uma dinâmica que não tenha as virtudes, os vícios, né? De um mercado especulativo, né? Ou quem dá mais, quem dá menos, quem compra. Eu acho que aqui, eu entendo, né? Que a relação que existe aqui na dinâmica da gestação é uma relação de empatia e confiança. se de repente a Araí coloca lá disponível ou o Danilo ou o Alexandre ou o que for de criptomoeda a um custo que para ele é uma coisa interessante, a um valor que para Araí é interessante ou para o Danilo é interessante. Eu acho... Eu de ouvir da Vânia me falar que ela está interessada e tal, não sei o que lá, eu já quero passar isso para a Vânia, entendeu? Assim, é isso, entende também? É... Exatamente. Entende? Agora é o seguinte... E aí se a Vânia não quiser, daí eu até torno público, mas assim, se eu tivesse feito uma postagem ou alguma coisa, seria essa a dinâmica, né? Sim, sim. As pessoas vêm no privado e fazem ofertas. Fazendo por exchange, acho que tem um mínimo também, né? Você esbarra no problema do mínimo, né? Não entendi. Fazendo por exchange, acho que você esbarra também no problema do mínimo. Acho que não pode... Acho que não compra qualquer valor, né? Ah, sim. Dez reais, sei lá o que, você não compra, né? É, cara, a proposta exchange é uma aberração entre aspas, entendeu? Tipo assim, porque é uma tecnologia que já é nasceu, o blockchain é uma tecnologia peer-to-peer entre pessoas, né? Você não precisa de um intermediário para fazer isso, alguém intermediando para fazer isso, entendeu? Mas, beleza, voltando aqui, então, gente, a gente já tem as carteiras do Coinbase e outras, enfim, vamos começar a explorar essa brincadeira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um banner, se vocês acharem interessante, eu posso botar isso como publicação fixa, né, no grupo da estação, vocês têm que me passar as chaves públicas daquela criptomoeda que vocês vivem recebendo no Coinbase, tá? Depende das três, enfim, para eu organizar isso bonitinho, botar isso bacana no banner e botar lá como publicação, né? fixa para o pessoal começar a olhar aqui, entendeu o que eu estou falando? Começar a olhar, eu vou fazer um post, obviamente, falando da dinâmica, né, com relação dos nós, dos experimentos e das relações dos experimentos, mas é um pouco por aí. Agora, obviamente que isso está ligado à dinâmica do fluxo da estação, entendeu? E, Alexandre, essa questão do fluxo da estação é uma coisa muito interessante, por exemplo, durante, eu só vou exemplificar aqui que vocês entenderam o que eu quero dizer. Inclusive, o Sabarei é a razão pela qual a Vânia vai comprar contigo os éteres, né? A gente vem fazendo, como vocês sabem, cada um vem fazendo aqui vários tipos de explorações, né? Uma delas é a criptografia de Sine Chen, que é uma das criptografias da criptografia da jornada da estação, né? Dos glates. E aonde o Tony iniciou, aonde eu iniciei, aonde a Vânia iniciou, o Marquinha iniciou. E nessa exploração existe, nessa criptografia do Sine Chen, existe uma exploração chamada NoCel, né? Que é fazer um turta de forma aberta, distribuída e orgânica, né? Para ver se a gente consegue fazer isso sem reproduzir os vícios da produção audiovisual, A indústria da produção audiovisual. Bem, esse é um desafio do caramba fazer isso, né? Bem, no primeiro momento que a gente foi gravar a cena sinuca de Bico, que é uma sinuca na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, né? A gente acabou tendo um custo inesperado do iluminador que não entendeu a proposta direito porque o Marquinha não teve tempo de conversar com ele e ele acabou cobrando lá uma fatura de 600 pratas, entendeu? Essas 700 pratas ninguém tinha na mão para conseguir liquidar, quem tinha na mão na época era a Vânia. A Vânia foi, liquidou, né? As 600 pratas com essa pessoa, com esse iluminador, né? O que aconteceu? Eu virei para a Vânia e falei, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a gerar fluxos entre nós, entre as pessoas que eu conheço, não necessariamente as pessoas que estão nos pontos de contato da estação, tá, galera? No message, no WhatsApp, no Telegram, entre as pessoas com quem eu tenho contato em vários outros lugares, presencial ou virtual, né? Para falar da narrativa da exploração e vamos ver se com o tempo as pessoas vão disponibilizando recursos para chegar em 600. Esse dia chegou. Ou seja, com o tempo as pessoas foram disponibilizando recursos. Foram um total de 17 pessoas que eu conversei. Pessoas essas, sabe que o Danilo não conhece, o cara aí não conhece, o amendoeiro não conhece, o Silvio não conhece, de repente até conhece e não sei. Mas pessoas essas que eu conversando e compartilhando a narrativa da exploração, o que se destinava, para o que se destinava, o que que daí, o que que dessa experiência vai nascer, que é o aplicativo que vai rodar em algum blockchain para fazer produções de forma distribuída, que é a experiência de fazer de forma completamente aberta e distribuída, enfim, uma série de dinâmicas aí para você poder trilhar junto. Por que eu estou comentando isso para vocês? Hoje, hoje não, foi ontem, ontem eu recebi na minha conta, no Brasil, o recurso que veio, uma parte deles, veio como criptomoedas, o recurso real. Eu passei esses 600 hoje para a Vânia. Uma das coisas que a Vânia falou foi, eu quero comprar, olha só que dele, eu quero já comprar alguma criptomoeda, eu já quero ter alguma criptomoeda, senão para mim, para o experimento da Vila 25, entendeu? Então, assim, essa é uma dinâmica de fluxos, entendeu? O que torna difícil entender é exatamente esse movimento de entropia, de expansão, de conexão, de compartilhamento, de criação e geração de campos de possibilidades. Porque são dois movimentos, sabe, Alexandre? O movimento de você abrir o campo, se expandir, de entropia, e o movimento de fechar, de contração, de sintropia, de você com quem você possui o micro-narrativo e você cocriar outras possibilidades de geração de riqueza. Então, isso é a geração de fluxos na essência da situação. E a gente sente, eu pelo menos eu sinto no dia a dia, que muito pouca gente consegue entender isso na prática. Entendeu? Eu gosto dessa ideia do caórdico, eu gosto desse raciocínio do caos com a ordem gerando ebulição de ideias e acho interessante que se controle um pouco a ansiedade por um lado no sentido da viagem na maionese, no sentido, sim, experimentação sempre, mas viagem na maionese, risco desnecessário ou qualquer coisa que comprometa no sentido da malandragem, não. Mas, por outro lado, também, um pouco de ousadia, um pouco de destemor, no sentido de assumir uma autoconsciência, assumir um protagonismo. Então, essas duas demandas, elas são metabolizadas numa pessoa só, que ressignifica isso de alguma forma. eu gosto muito dessa ideia. agora, Alexandre. Ainda mais nas organizações. Eu gosto pra caramba de viajar na maionese. Não, viajar sim, teorizar, mas a questão é que, às vezes, o povo, sei lá, assume uma ilusão para assim, entendeu? Mas está tudo bem. utopia é diferente de ilusão, nesse sentido que eu queria dizer. Cara, eu estava conversando ontem com um desenvolvedor que ele tem um grau, que ele fala que é um grau baixo de autismo, né? Daí eu falei, tá, mas o que é esse grau baixo de autismo, né? Daí ele começou a me falar as coisas que ele vivia, eu falei, porra, cara, eu sou autista também. Sabe? Então, até essa noção de muito pouco, sabe? se é aterrado, se isso deveria ou não deveria. Eu sinto que em rede, sabe, Alexandre, a gente precisa dar uma pegada, assim, sabe? Desse tipo de métrica, assim, porque a gente não está mais falando de grupo de iguais, né? A gente está falando de estar, tipo, solto, assim, na diversidade, né? Então, eu, por exemplo, por que hoje, para mim, é importante viajar na maionese, né? Porque o meu passado é um passado corporativo na Câmara de Comércio Brasil e Alemanha trabalhando com o ISO, né? Então, assim, hoje em dia, eu preciso me permitir dar uma viajada na maionese. Eu tenho criança, então, assim, eu estou no momento que se eu só viajar na maionese, eu vou ficar doente, né? Eu vou me desequilibrar. Só que se alguém me conhece e me analisa só nesse momento da minha vida, talvez pense, porra, a Ana viaja pra caramba na maionese, entendeu? Só que não sabe que isso faz parte de todo esse processo, né? De dez anos, entende? Que agora estou conseguindo viajar na maionese e pra mim isso é uma glória, uma conquista, né? Mas a viajar na maionese sendo mãe já mostra que você está numa viagem boa, de responsabilidade. Só o fato de você ter citado isso, entendeu? O que eu quis dizer é que às vezes a gente vê uma pessoa descompromissada com a realidade, entendeu? Ela... O teu olhar em cima daquela pessoa naquele momento. Eu estou te provocando mesmo, Alexandre. Eu estou te provocando mesmo, sabe? E te convidando pra você olhar. Assim, olhar isso e ver quantas métricas, o quanto de... o quanto de... o quanto de pré-ideias que a gente precisa ter pra poder olhar pro outro e dizer se a pessoa devia ou não estar viajando na maionese, se aquilo é ou não descompromissado ou não, sabe? A gente não correu. Na verdade, a gente não tem condições de saber isso, assim, né? A gente só pode saber do outro se a gente pergunta sobre o outro e se a gente pergunta ainda dentro de uma maneira muito segura, assim, mas se a gente pergunta de qualquer jeito a gente não vai ficar em casa com a gente com a gente com a gente Ah lá, o Silvio eu não sei se concorda porque o Silvio tá chiando. O que eu quis dizer é o seguinte, é porque as bolhas elas estão aí, né? Cada um fica com a sua bolha, entendeu? Tem a bolha mais realizadora, tem a bolha mais sonhadora, questionadora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você se dispõe a ouvir todo mundo, a participar das comunidades, então você vai ter as pessoas que notadamente ou majoritariamente vão ter um comportamento mais de segurança, de palpabilidade das coisas, até para poder fazer os investimentos, até para poder adotar as tecnologias, enfim. E vai ter o outro grupo de pessoas que já é o grupo mais de comunicação, de ação e etc, entendeu? Então, essa temperança entre esse mix, né? Isso é válido para casamentos, é válido para equipes, é válido para grupos e etc, entendeu? O problema é que a maioria das pessoas funciona na mentalidade bolha, né? Então, o que eu quis dizer é isso, que eu gosto do caórdico, que é justamente a mistura das bolhas, né? Se fosse para você viver dentro da sua bolha, era moleza, mas eu estou mais para virar lata nesse sentido, entendeu? Fala, conversa com todo mundo, ouve a opinião de todo mundo, tudo mais, mas é também porque eu respeito muito o tempo, então o tempo é uma coisa escassa, não tem como a gente fugir disso, a gente vai gerar mil e uma abundâncias, mas o seu tempo continua tendo 24 horas, você multiplica ele na multiplicação de afazeres e com outras pessoas, mas se a gente também não entender a dinâmica daquilo que a gente está participando, tem horas que você se permite, sim, escutar, mas eu acho que será que a gente aboliu os limites, entendeu? Será que essa palavra está abolida? ela é lúcida, aboliu os limites, todos os limites são desnecessários, é mais nesse sentido, entendeu? Cada um tem também a sua auto-percepção de até onde vai, né? Eu entendo absolutamente o que você está falando, porque como eu já confessei aqui, eu trabalhava na... Primeiro que eu cresci num semi-internado de freio, né? Eu pude trabalhar com isso, né? Então, eu enxergava o mundo das pessoas desse jeito, como prateleiras no supermercado, tem o comunicativo, tem o proativo, tem o que procrastina, tem o criativo. Hoje em dia, eu não vejo mais isso. Eu arrebentei com as latas todas, joguei as prateleiras do supermercado, tudo no chão e taquei fogo, entende? Hoje, pra mim, esse tipo de coisa não comunica, sabe? Porque eu entendi através de mim mesma de que... por exemplo, tem gente que me conheceu na época da faculdade, sabe? Que tem uma noção, assim, que pensa que eu sou uma louca, entende? Porque eu tava justamente rompendo com toda essa caretice, né? Então, pensa, eu, colégio de freira, semi-internado, fui trabalhar pra alemão e tal, casei com meu segundo namorado com 20 anos, tá? Quando eu me divorciei com 26 anos na universidade, meu Deus, eu abri pro rock, abri pro rock e vou forte, entendeu? Entrei nos questionamentos ferrados, assim, tipo, pô, por que que eu gosto de homem? Você não gosta de homem mesmo, entendeu? É porque me convenceram que eu gosto de homem, né? E aí, como que é deitar com uma mulher? Não sei, como é que eu vou dizer que eu não gosto? Assim, experimentos profundos, assim, nesse nível mesmo. aí imagina quem me olha nessa janela, né? E me vê passando na rua e diz o quê? Entende, Alexandre? Tipo, em qual prateleira, em qual tipo de rótulo que eu vou estar? Então, porque eu passei por fazer experiências muito diversas, assim, sabe? E também vivi em outros países, assim, então, eu entendi isso também, sabe? Que o nosso olhar é a nossa cultura, e que uma coisa que aqui no Brasil é considerada cordialidade, na Alemanha é considerada uma invasão de privacidade imensa, né? Então, hoje em dia, eu relaxei, assim, com essas coisas, te convido a dar uma pensada nisso, assim, sabe? De que a gente não tem essa capacidade de saber se é muito ou pouco, se aquilo deu certo, se não deu. o que que é não dar certo quando a gente tá falando de processo? Aí a gente vai entrar numa questão bem profunda que é assim, a nossa cognição, ela é muito objetificadora, né? A gente enxerga coisa, a gente enxerga objeto, então, a gente fala árvore, a gente olha uma árvore e fala árvore, entende? Agora, tem outras culturas que se relacionam de uma outra maneira com a linguagem, né? Aqui, quando eu vou falar agora de BA, eu olho uma árvore e eu não digo árvore, eu digo a água que dali virá, porque é uma linguagem de processo, né? Então, com essa coisa do blockchain e essa prática de redes, a gente tá sendo puxado, a gente tá sendo puxado pra lidar com essa possibilidade do distribuído. Só que, enquanto a gente não curar essa cognição, a gente não vai querer distribuir, a gente vai fazer exchange, a gente vai fazer exchange, a gente vai fazer banco no blockchain. Por quê? Porque a gente não tem essa percepção de que a gente tá conectado com o todo e que o grande barato é o processo. A gente quer aquele chegar lá, a gente quer a coisa, né? E a gente não tem essa noção de conectividade, então a gente tem medo do outro, né? A gente cria propriedade privada, a gente cria muro, a gente cria um monte de mecanismos que ilustram essa crença de separação e tem outras culturas que não vivem assim, né? Então, agora tá um exercício bonito, né? Que eu tenho visto, muita gente querendo e deslumbrado com o blockchain, né? Mas a hora que você vê ali o mindset qual que é? É o do julgamento, é o do moralismo, é o da separação, é de falar, pô, essa pessoa fala alto, essa pessoa fala baixo, essa pessoa fala muito, quem é a outra pessoa pra saber se aquilo é muito, se é pouco, se é o que que é, entende? Então, desculpa a provocação. Na verdade, os grupos, Ana, eles vão exaltar essas individualidades por trás das coletividades, quer dizer, o fato de você aumentar seu campo de interação, vai, você vai se expor, Antes você tava lá na sua bolinha, todo mundo, você só convivia com quem tava lá puxando seu saco, agora você vai se expor. De certa forma, isso escraxa ainda mais a sua idiosintrasia, o problema, é, eu não vejo isso como um problema, né? É até positivo, você tá num ambiente, você tá num ambiente se defendendo, você tá franco, peito aberto, vamos chamar assim, e recebendo feedback, igual você tá fazendo a provocação agora, muito corretamente. Eu não vejo esse problema, não. O que eu vejo é que nós estamos vivendo um processo de aculturação, como você tá colocando, o Vinícius tá colocando, esse processo de aculturação, ele tá se expandindo, né? A sintropia, a entropia. então nós estamos vivendo uma situação de rompimento de bolhas, isso tá bem claro pra mim, rompimento de bolhas, e na medida que a gente vai expandindo, né? A gente vai fazendo isso daí de uma forma com que a gente vai, a partir do nosso, né? De dentro pra fora, a gente vai entrar em algum momento em choque pelo processo de aculturação com essa outra cultura de massa, esse outro processo que tá aí. Se a gente entende que tá vivendo uma transição de paradigma, em algum momento você vai chocar. Você é heterodoxia, né? Então você vai chocar com a ortodoxia. Agora, a questão é essa, então, nesse encontro do pragmatismo, sei lá, vamos falar assim, pragmatismo, capitalismo, sei lá, enfim, dessas pessoas aí que você comentou, com a utopia, ou melhor dizendo, as pessoas que estão aí numa pegada, numa vivência mais plural e comunitária, e vamos colocar aí também de vivência de cooperação, de parceria, enfim, esse novo modelo de sociedade. Nesse encontro, eu entendo isso como caórdico, de certa forma. Tem comunidades que são ancestralmente assim. Ah, sim, não, exato. Mas eu digo assim, os urbanoides, os urbanoides, recém, tem muitos urbanoides, né? Meu senhor, assim, eu não dou conta não, Alexandre, é tanta categoria, é tanto nome, e além do que, eu não sei o que vai acontecer, porque, assim, o que vai acontecer, assim, eu, apesar de algumas pessoas dizerem que eu tenho certa vocação para isso, assim, mas eu não tenho bola de cristal e acho que não quero ter, assim, também, sabe? Eu não estou, eu não, acho que é imprevisível, assim, Tipo, vai colidir, o que vai acontecer? É, num certo sentido, é como se a gente estivesse no olho do furacão. Todo mundo sente que tem uma coisa grandiosa ao redor acontecendo, e quando eu li o relato de uma mulher que, como que foi, assim, a chegada de um furacão lá, ela descreveu como que é, assim, a sensação, o processo, e ela disse, ela disse, olha, ninguém sabia que estava ali no furacão, né? Mas todo mundo de alguma forma sentia que tinha alguma coisa grandiosa no ar, né? Então, eu acho que é isso, a gente está no olho do furacão, assim, a gente não sabe, assim, o que vai acontecer, eu espero que bagunce todas essas categorias aí, porque a gente acaba colocando pessoas dentro de grupos, né? E isso não conversa muito com o que eu tenho observado de rede, rede aberta, né? Acho que não se trata mais, assim, de grupos, assim, o grupo dos urbanoides, assim, acho que funciona para a gente fazer um gibi, fazer uma brincadeira, fazer uma caricatura, porque é um processo caricático, assim, né? É você criar caricaturas, e aí, esse processo de criar caricaturas, ele serve para isso mesmo, né? Para você criar caricatura, ele desumaniza, não é mais um ser humano que está ali em toda a sua integralidade, né? É um urbanoide, é um CDF, é um irritadinho, é uma puta, é sei lá o quê, entendeu? E aí, você não está mais enxergando o ser humano, simplesmente, a hora que você começa, a hora que você cria uma imagem, a hora que a gente categoriza, a gente é um mecanismo cognitivo que é um dos mecanismos de gerar essa ilusão de separação. Entende? Você não está mais conectado com aquele ser humano, você está lidando com a imagem que você tem daquele ser humano, Matrix. Vitória, me caracterizaram como preembarba. Está dando mó treta aí com esse preembarba, porque ele é preocupado. Não é o melhor momento de dizer... Me chamaram de preembarba, barba, barba. Hein, Vânia? Está sabendo do babado, né? Estou sabendo do babado, estou sabendo. É, muito loucura, cara. Gente, olha só, vamos dar aquele fechamento bonitinho do nosso encontro aqui, dizendo o seguinte, eu estou afim de criar um banner bacaninha com as chaves públicas das carteiras, das moedas que vocês desejam enviar e receber. Vocês podem enviar para mim, pelo message, principalmente onde eu estou mais, ou pelo Telegram, quem tem o Telegram, ou pelo WhatsApp que eu estou agora também. Envia para mim que eu vou fazer... Mas de todas do Bitcoin, do Litecoin? Aí você escolhe, eu acho, para não ficar um volume gigante, escolhe uma aí, um preferencial que vocês queiram, eu vou fazer esse banner. Eu vou fazer o banner para os experimentos e vou botar para os nós, para os trilheiros, no caso. Vou botar do Danilo, vou botar se a Vânia tiver, bota a Vânia, se o Alexandre tiver, bota a Alexandre, entendeu? A Marinês tiver, bota o dela, mas eu vou botar também dos experimentos. É importante ter dos experimentos também, entendeu, galera? Para a gente começar a fazer mais conversas sobre isso. O Danilo é um experimento ambulante, eu vou categorizar, então, o Danilo agora. Ambulante, nômade. Eu estava pensando nisso, porque eu não sei como chegou até mim, mas parece que na última conversa que vocês fizeram, que rolou, sobre experimentos, o Felipe trouxe um ponto parecido com esse, de que os nós são experimentos também, por tudo que eles trazem de conhecimento, por tudo que eles trazem de experiências. Sim. E eu estava pensando nisso, porque tem amigos meus que eles são experimentos mesmo. o Danilo, sem ser eu que está na Coreia, um outro dele que também está, o Hobbit, cara, ele é um experimento de bicicleta, assim, sabe? Ele é, eu dei uns rolês de bicicleta com ele aqui em São Paulo, tipo, é uma experiência, assim, que você não vai esquecer, assim, sabe? E como é que você, como é que você acessa isso também, né? Essa é uma coisa para se pensar, né? Se a gente está falando de todo tipo de acolhimento, de mobilidade, acho que de todo tipo de experiência, no final das contas, isso é uma coisa para se ter em mente, eu acho, também. Total, total. É por isso que eu estou poupando da visibilidade da carteira do nó, né? Da pessoa, do trilheiro. E aí não precisa ficar restrito ao aspecto físico, já pode estar conversando com esse aspecto nômade aí. Exatamente. É. Mas também tendo os experimentos que são, de fato, as casas, os lugares, os locais que estão abertos para acolher pessoas, enfim, como infraestrutura, entendeu, Danilo? Gente, é isso. Eu acho que, assim, o ponto em comum é justamente o compartilhamento de narrativas, né? Com certeza. Porque daí ele compartilhou as narrativas dele com você, Danilo. Então, você olha e você acredita ele como um experimento. Total. Esse é o ponto. Agora, tem algumas confusões, assim, né? Eu tenho... Faz o quê? Faz umas duas semanas. Não, faz mais. Tinha um nó, por exemplo, que estava... Aí, acho que, não sei, foi dar um rolê, não estava dando muito certo, assim, as coisas. E aí veio me procurar, tipo, do tipo, ó, meu, trinca aí comigo, assim, sabe? Tá, mas... Tipo, o que está acontecendo? Sabe, assim? Às vezes, buscar de uma maneira maternal ou paternal, né? Achando que a dinâmica é simplesmente de falar, ah, eu preciso de 300 reais, eu preciso de 500 reais para trazer a minha avó não sei de onde, né? Não, não se trata disso, né? Não se trata disso. Isso aí que você está falando é um ponto muito importante. É, eu acho que é bom, assim, sabe? A gente começar a deixar isso bem vivo, sabe? Porque a gente vai começar a lidar com o valor e as pessoas têm que entender que, na verdade, o que gera valor, tá? O que gera valor é justamente esse compartilhamento de experiência. Sim. A geração peer-to-peer pareada de micro-narrativas, né? Isso. Ou em rede aberta, né? De você... estruturar isso. Por exemplo, o Diogo Lopes, né? Faz isso muito bem. O Diogo Lopes é um experimenta, cara. O cara... É... Né? E aí, tudo que ele vai vivenciando nos lugares, assim, ele tem esse cuidado, cara, de... É... De relatar e de fazer esse processo, assim, intensamente, assim, de compartilhar enquanto narrativa, né? Então, é isso que o Diogo tem feito, assim, tá me inspirando bastante. Mas é muito importante, Sabiana, nessa dinâmica que você tá falando aí, entender que isso na dinâmica da estação, da animação e rede da estação, o NetWeaving, da Edas Light, chama-se fluxos, né? F-L-U-X-U-S. Fluxos, né? A gente... Quando a gente gera fluxos, a gente tá fazendo esse movimento, né? Esse movimento de gerar micro-narrativa com pessoas, esse movimento de se conectar a outros pra gerar outras micro-narrativas, né? Então, é um movimento de entropia e sintropia, como falou o Alexandre ainda há pouco, né? Então, a dinâmica da estação, a geração de fluxos da estação é exatamente isso. Quando eu fizer esse post, eu vou falar... Esse post vai se chamar fluxos e duas glases, entendeu? E aí, ele vai ter embaixo os experimentos, as carteiras, enfim, e falando que é essa dinâmica, para as pessoas entenderem que é isso que você trata, né? E depois eu posso fazer outros banners com mais pessoas, entendeu? A ideia é aos pouquinhos, Neguinho, começar a entender isso que você acabou de falar aí, de forma mais clara, entendeu? Porque, Neguinho, parece que as pessoas têm dificuldade... A gente consegue entender porque tem dificuldade, né? Fica tão condicionado a pensar a coisa de forma linear... É que a gente não gosta muito daquela coisa da cartilha, de falar o que a gente é e ponto a ponto, mas, de repente, o que a gente não é pode ser explicado, né? É, exatamente. De uma forma também. Com certeza. Não é um projeto social, não é uma coisa ligada à filantropia, não é isso que a gente está falando, né? Então, isso que você está falando aconteceu uma narrativa muito interessante, Flávio, foi lá em Minas Gerais com um educador que se chama Tião, alguma coisa, e aí eles começaram a... Tem uma história triste que deu início, assim, a galera se juntar ali e foi bem isso. Quando eles se juntaram para fazer essa coisa, tá, mas e aí, de se definir, eles não conseguiam se definir no que eles eram, no que eles queriam, sabe, essa coisa fechada, né, de missão, né, e tal. E aí eles fizeram uma carta de não objetivos. Sim, sim. Muito bom. Sim. Então, eu acho que talvez esse seja um exercício, assim, acho que talvez esteja na hora, assim, agora você falou isso, então é porque está na hora, né? da vida a isso, né, a uma carta de não objetivos. Olha, não é um objetivo a gente reproduzir as lógicas de mercado, mercado especulativo. Não é um objetivo, né? O que é que a gente está fazendo, sabe-se lá, pergunta para cada um, né? Mas, assim, o que a gente não está fazendo, acho que está claro. É. Eu acho que, acho que, acho que dá, 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 dá vida. Vamos, vamos, vamos... Já que a gente vai transacionar, valor, vamos ver se a gente embute outros valores, assim, nessa nossa interação e aí a gente aproveita e dá vida a isso, assim. Sim, sim. Aproveitando, o Amendoeira, o Amendoeira está precisando, ele está precisando, quer dizer, está precisando no sentido da narrativa, da exploração que ele está fazendo, que ele vem fazendo comigo, com a Vani, com outras pessoas, com a Maia, com muitas outras pessoas. o Curta No Self, ele está querendo gerar conexões, facilidades, né? E ter acesso a recursos para fazer a mobilidade dele de Alto Paraíso para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo. Não sei se voltando depois para o Alto Paraíso, mas, enfim, mas essa é uma dinâmica que eu comecei a gerar fluxo para isso, tá, galera? Porque eu estou envolvido nessa micro-narrativa, tá? Isso significa dizer, Alexandre, que você precisa se envolver, nem você, Danilo, nem Araí, mas eu apenas dizer que, tipo assim, como eu estou envolvido, eu me sinto envolvido, para mim é muito crível fazer isso, né? Para mim faz todo sentido eu me envolver e gerar toda sorte de recurso para que ele consiga ter esse tipo de mobilidade, entendeu, gente? Eu estou dando um exemplo aqui, eu falei do exemplo da Vani, eu falei do exemplo do exemplo do Amendoeira, né? Só para entender como é que eu já venho fazendo isso no dia a dia. Mas a gente também entendeu hoje que precisa dar visibilidade para isso, né? A gente não vem dando visibilidade para essas coisas, sabe, aí? Assim, isso que você vai fazer agora com a Vani é preciso dar visibilidade para isso, nos pontos de contato da estação experimental, entendeu? Porque ninguém não fica sabendo disso, mas a gente não falar, as pessoas não ficam sabendo. É, eu mesmo estou desenvolvendo umas coisas com a Samara, também com a Andréia, e aí as coisas vão ganhando corpo, né? E a gente precisa falar sobre isso para saber como é que esses fluxos estão acontecendo. É. Então, com a plataforma vai ser mais... Não, claro, com a plataforma vai ser muito mais fácil. Porque daí a gente usa essas dinâmicas que já estão aí desveladas, né? E fazer... E isso, esse pensamento conversa muito com essa questão do desenho, né? Quais são os recursos que essa plataforma precisa ter para a gente poder dar visibilidade facilmente a esse tipo de coisa? Eu posso dar uma palavra? Claro, querido. Ah, uma só. Acabou. Não, assim... É... É que, porque para mim, como eu estou intrinsecamente ligado à proposta peer-to-peer, né? De fato, para mim, é o único valor que tenho, né? É... Fazendo todo o movimento para a geração de fluxo, por exemplo, da manutenção do que eu vim fazer em Alto Paraíso, né? Que é justamente era ter uma infraestrutura e a gente acabou lançando o Podestela como um experimento antes de ter as infraestruturas. Mas acho que isso não estava implicado com ansiedade nem nada, era uma coisa que estava para acontecer e ele aconteceu, assim, mas a ideia era fazer o ambiente um ambiente extra, né? Fora do do chaleque do Severino, tal. E aí, você tem todas aquelas implicações de cidade pequena, né? Assim, para gerar para gerar a renda, né? A nossa renda aqui, né? E o segundo, a segunda questão é de que como a gente está fazendo estudos para justamente ter uma autonomia, fica um pouco difícil você pensar em dividir o seu tempo nessa relação toda. Você tem que se dedicar mesmo, 100% àquilo que você está fazendo. E aí, isso a gente conversando estartou toda essa dinâmica que a gente está tendo aqui, né? Ter a conversa sobre facilidades para os experimentos como um todo e tal. Falando nessa questão, a minha semana eu consegui gerar o fluxo para fazer a minha semana aqui, não foi na sua totalidade, demais eu consegui gerar nas minhas narrativas aqui. Eu fiz um pouquinho mais de 15 dias de chamada e até campanha de vaquinha para justamente estar descendo para terminar essa trilha do No Selfie que é uma pequena trilha que ela já se tornou uma coisa bem mais dinâmica, e passar para esse segundo estágio de experimentação que é fazer as edições quase no seu real mas estar ali cocriando com as pessoas e tal. E é isso, assim, tentando fazer o máximo e o que eu estou querendo falar é que o meu único valor sou eu mesmo, então eu tenho que estar nos lugares, eu tenho que me fazer um pouco presente nesses lugares porque aí se faz jus o meu valor, me coloco ali como um instrumento, uma ferramenta de cocriação, de ideia, de emanação e tal, e as coisas tomam o seu tempo. Como é que você tem compartilhado essas coisas, Maquinha? Oi? Você está escrevendo texto, fazendo post no Facebook? É, eu fiz post, indiquei, fui conversando aí, no primeira semana, na verdade, eu não coloquei nem número de conta, nem nada, eu falei, olha, as pessoas que se sentirem tocadas, entram em box comigo que a gente, tipo, vai, né, tecendo a melhor forma, né? Então, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu te falar uma coisa. O pouco que eu acessei, assim, da sua, da sua arte, assim, sabe? Percebo, você é um artista muito sensível, assim, sabe? É muito, é muito genuíno, assim, sabe? O que sai de você. E, e se você pegasse esse seu dom, sabe? Me veio agora, assim, como uma ideia, né? Em vez de fazer postagem, você fazer, tipo, um vídeo, sabe? Faz um vídeo de você falando com algumas cenas do que você, do que você viveu, do que aconteceu, entende? Porque isso, isso vai ter muito mais valor, isso vai ter muito mais acreditação na rede. Ó, post no Facebook, isso daí é algoriticamente manipulado, sabe? E aí, e aí cai nesse lugar também, sabe? Do tipo, nesse lugar que a gente tava falando, sabe? Do tipo, ah, o cara tá pedindo dinheiro pra passagem, entendeu? E não é isso, e não é isso. Eu acho que tem que ficar claro, sabe, Marquinhos, o que a gente tá fazendo, ou o que a gente não tá fazendo, o texto desse tamanho, às vezes as pessoas nem leem, assim, sabe? Então, de repente você pode fazer live, fazer vídeos curtos, assim, com cenas do que você vivenciou, as coisas que você ajudou a criar, né? Enquanto autista mesmo, né? É, aqui eu tô lançando uma proposta de fazer uma exposição no Perão, no Paraíso, os outros artistas que tão nessa emanação de parceria, eu tô muito entusiasmado, a Lorena e o Fernando aqui tão me ajudando nessa pegada, assim, né? A gente tá criando bastante coisa aqui, né? Fora o Pob Estrela, eu tenho bastante atividades, assim, a gente tem bastante coisas acontecendo, e tal, e tá acontecendo, Ana, tá? Bom, assim, eu também venho pensando muito nessa ideia, de, mas o meu problema é editar, né? Por exemplo, eu tento editar aqui no laptop do Severino, a placa de vídeo dele não aguenta o trampo, nem de fotografia, eu boto ali e dá pau, assim, e aí eu fico, como é que eu faço, né? Então, mas se você consegue, de repente, colocar vídeos que sejam geniais e sem edição, isso agrega mais valor ainda para o que você tá fazendo. É, é, e é aquela coisa que você tá pensando. Marquinhos, Marquinhos, olha só, o que era aí que acabou de falar, a gente já consegue uma rápida leitura no post que você fez e encontrar os bugs aqui, né? Os bugs que fazem o que ajuda, você mesmo coloca, peça o apoio para a minha descida para o Rio de Janeiro, entendeu? Aí, mais à frente, você pode dizer, eu preciso consertar um dente quebrado, legal, tudo bem, levantar dinheiro para o meu retorno aos trabalhos aqui em Alto Paraíso, quem puder apoiar pode entrar em box, estou atuado, entendeu? Estou vermelho no banco, quer dizer, tudo isso aqui, reforça, o cara aí acabou de falar, entendeu? Esse capítulo... Não, isso é a menor dúvida, eu reconheço, mas isso era a forma mais transparente que eu achei para as pessoas entenderem. Então, mas, a transparência não é sincericídio, entendeu? A transparência é uma coisa, sincericídio é outra, entendeu? Essa pontagem aí é um sincericídio, entendeu? Porque as pessoas não querem saber se o dente está quebrado, entendeu? Se a conta do banco está vermelha, infelizmente, o grau de desumanização e de desconexão das pessoas, isso daí fica facilmente com a coisa do tipo, é um coitado que está pedindo dinheiro. Porque eu nunca estou nesse ambiente, eu sei que rola tudo isso e são essas coisas que me travam muito a minha relação com as coisas, mas a minha cabeça não para por isso, não para por isso, eu dou importância a tudo e a todos, né? sei lá, não me diz não preciso, mas eu dou importância a tudo, né? Fica, 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 fica assim essa sementinha no teu coração para você se colocar mais como um artista e não como uma, sei lá, uma pessoa que está, sei lá, em uma situação de vulnerabilidade, entende? Eu acho que tem uma diferença muito grande de empoderamento, de posicionamento, né? Uma coisa é você, eu acredito que você tenha condições de se colocar como um artista sensacional e não como uma pessoa em situação de vulnerabilidade, me incomoda olhar para você como um ser humano em situação de vulnerabilidade, eu prefiro olhar para você como um artista sensacional, então me ajuda com isso. Entendi, entendi. Não, ela só estava, eu tenho essa questão, eu me coloco tentando ser mais transparente possível e verdadeiro, né? Assim, é porque estava, foi a semana que estava doendo bastante dentro, agora eu estou cuidando um minutinho e não dói, aí se eu der mole, ele dói, mas era, assim, era coisa que eu estava sentindo na hora, sabendo que minha rede também não era muito, não é muito grande, né? Então, assim, era, mas, mas, enfim, eu, 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 eu tinha percebido isso, mas era a minha, sou eu isso, né? Esse texto, é muito eu mesmo, assim, essa é uma questão mesmo, é muito eu que está aí nesse texto, né? Acho que, até, resumindo, o Rodrigo me ajudou a fazer esse texto. Eu sim, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu interajo com você, o Vinícius entende, só que quando você está lidando com em rede aberta, aí você precisa entender, de certa forma, é respeitar a limitação de conhecimento dos outros nós. Entende? É um ato de... Era aí, tem muita coisa para a gente conversar em cima disso com o Marquinho, vamos dar uma encerrada aqui nesse encontro e a gente pode até continuar conversando com ele aqui agora. Vamos. A gente dá um tchauzinho, tá bonitinho. Tchau, Teletubbies. Valeu, valeu.